No início aos trabalhos da parte da tarde, convidamos para proferir a palestra com o tema Superdotação, Intensidade e Sensibilidade, Desafios Familiares e Escolares, a psicopedagoga senhora Vera Lúcia Palmeira Pereira, por favor. Com a palavra, então, para proferir sua palestra, a senhora Vera Lúcia Pereira. Bom evento a todos. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Saúdo a Priscila e a Ana pelo brilhantismo desse evento, pelo convite em nome do Estado de Santa Catarina. Eu acho que é uma coisa tão calorosa estar aqui com vocês, nessa casa que inspira políticas públicas. Então, saudar todos vocês, aos nossos participantes do evento. E as pessoas que, de alguma forma, contribuíram para que nós estivéssemos hoje aqui. Então, agradeço profundamente esse momento. Bom, o tema que me trouxe aqui é um tema que me traz muitas memórias. E, estando nesta casa, vindo de Brasília, porque é de lá que sou, construímos um caminho de atenção aos alunos de altas habilidades e superdotação. E eu me vejo nessa trajetória, construindo com vocês, em colaboração com esta casa e com toda a equipe que está motivada para fazer brilhar alunos e pessoas que tenham altas habilidades e superdotação, o caminho do conhecimento, do entendimento e da percepção do que é melhor para esse grupo de pessoas. Iniciamos em Brasília na década de 70. Brasília é um ponto focal, porque lá é o centro governamental do nosso país. Então, nós vivenciamos a trajetória do início das políticas públicas em altas habilidades e superdotação. E esperamos que a nossa vinda aqui, que a nossa trajetória e a nossa experiência possa inspirar vocês e possa dar o ponto de apoio necessário para que possamos desenvolver o melhor possível para o Estado. O tema é bem instigante. Superdotação, intensidade e sensibilidade. Desafios familiares e escolares. Angela trouxe um panorama muito interessante, detalhado, de algumas características dessas pessoas ao longo da vida. Trouxe a possibilidade de nós podermos perceber quando que nós temos que atuar em relação a pessoas de altas habilidades e superdotação. Mas eu convido agora um olhar mais específico. Nós temos essas características, nós temos esse jeito de ser. Como dizia um aluno meu, é o meu jeitinho de ser. Vão ter que me entender porque é assim que eu funciono. E é uma coisa que nos traz uma possibilidade de caminhos. Quando nós falamos de superdotação ou de intensidade, nós estamos percebendo que nós temos vários caminhos de expressão humana. Nós temos aquela pessoa que de alguma forma sente de forma diferente o universo e explicita isso no seu fazer. Nós podemos ter alguém que se dedica à música ou à pintura ou à arte. Nós podemos ter aquela pessoa que tem um olhar sobre a questão da escrita, da leitura, da produção acadêmica. Mas tem uma coisa que une todas elas e que une o que faz serem o que são. Essa possibilidade de ver o diferente, de perceber a intensidade das coisas, de colorir de uma forma muito particular as suas percepções nos seus sentidos. Então, todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para a nossa sociedade positivamente ou até mesmo negativamente, trazendo contratempos a ela, teve esse viés sensível e de intensidade. Elas tiveram em algum momento um olhar para fora, um olhar para além do que estava sendo visto. É essa força que faz com que nós tenhamos hoje muitas contribuições nas mais agidas áreas do conhecimento. Nós temos pessoas que se dedicam ao cuidar com outras. Nós temos pessoas que se dedicam à produção acadêmica, tecnológica, científica. Essa energia e essa força, ela está viva nas pessoas. E nós, enquanto sociedade, família, Estado, professores, que vamos vivenciando essas expertise, essas práticas, nós precisamos entender que isso é uma coisa natural de um tipo de condição humana. E essa condição humana vai nos trazer caminhos diferenciados. Eu gosto de fazer a analogia com um diamante. Porque o diamante é multifacetado. Então, vamos pensar aqui. Nós temos características, Ns. Elas estão listadas em algum momento, de alguma forma, determinados autores, determinados teóricos, assinalam um ponto que julgam ser mais importante, mais interessante. Mas vamos pensar na analogia do diamante. O diamante é uma pedra, um mineral, que foi extraído de algum lugar do subterrâneo. E ela não veio desse jeito. Ela chegou na natureza com um bloco de pedra, um bloco de carvão mineral. E esse carvão, por uma lapidação, apareceu, então, a forma do diamante. Mas vamos pensar nas facetas do diamante. Dependendo da incidência da luz, ele vai mostrar para a gente uma face. Vai mostrar um brilho, vai mostrar uma cor. E é pensando nessa possibilidade que nós temos aí a analogia com uma pessoa que tem um comportamento ou uma condição de altas habilidades ou superdotação. Algumas características básicas que fazem com que ela seja quem ela é vai trazer para nós uma expressão. E quando a gente pensa, por exemplo, que nós temos... Eu listei três pontos que eu acho muito importantes na nossa fala. A despeito de áreas de expressão serem acadêmicas, intelectuais, sociais, psicomotoras, nós temos o comportamento, nós temos a energia vital para fazer alguma coisa. E é nesse sentido que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Nós temos um Q de intensidade. Muitas dessas pessoas, crianças, jovens, adultos, idosos, eles sempre relatam terem sentidos intensos, sentimentos intensos, gosto intenso por fazer alguma coisa, um desejo intenso de estar em movimento, de estar buscando uma mente curiosa, não necessariamente um corpo muito ágil, mas uma mente que não para, uma mente que pensa possibilidades diferentes, que pensa estratégias diferentes, que não se acalma diante de uma resposta básica. Querem buscar conhecimentos, conseguem ver para além de outros. Por outro lado, também sentem intensamente. Muitas vezes na escola, e eu vou falar da escola, porque é lá que eu aprendi tudo que eu sei em relação às altas habilidades. Durante 28 anos, eu estive na Secretaria de Educação do Distrito Federal como professora, concursada. 28 anos dentro de uma sala de recursos de altas habilidades, ou do programa de altas habilidades da Secretaria de Educação. Passei pela área da formação de professores, passei pela área de gestão pública, passei pela área da itinerância, visitando as escolas, depois eu falo um pouquinho sobre a experiência, e passei tempo também com as crianças. Durante esse percurso, nós percebemos o dinamismo desses estudantes. Então, quando a gente fala de intensidade, a intensidade não é só o sentir, mas é perceber através do olhar do outro. Professora, você fala que foi na escola conversar com a minha professora de matemática, e ela diz que eu sou um excelente aluno, mas ela não está sendo honesta. Ela diz isso franzindo as sobrancelhas. Você já reparou? Isso quer dizer que não é tão bem assim. A verdade que está sendo dita não é tão boa assim. Ela fala que eu sou bom, mas ela não consegue entender como eu sou bom. De que forma eu sou um bom aluno em matemática. Então, assim, a percepção dessa intensidade vai variar muito de indivíduo para indivíduo. Alguns têm uma percepção maior, outros têm uma percepção mais leve. Mas, sem dúvida nenhuma, é algo que nós precisamos nos colocar na posição do outro. Não é como eu percebo a intensidade da pessoa que está próxima a mim, mas como eu percebo que ela percebe essa intensidade. Então, dar a voz a ela é muito importante. A questão da sincronia, Angela apontou aqui também, da super excitabilidade também, são aspectos dentro da superdotação que fazem parte de quem essa pessoa é. Independentemente das suas questões cognitivas, de habilidades e de talentos que possuam. Quando a gente fala desse diamante, a gente começa a perceber algumas coisas. Bom, se é intensidade, se é a sincronia, ou se é a super excitabilidade, o fato é que essa expressão humana vai ter uma nuance diferenciada. Algumas pessoas aparecem na vida dessas crianças como forma de serem porto seguros. Outras vão aparecer como uma pessoa que vai ajudar ela a encontrar o seu centro de destino e o seu centro de vida. E outras vão atrapalhar o desenvolvimento dessas pessoas. Então, nós precisamos ter clareza. Quando falamos de superdotação e falamos dessas sensibilidades, é entender um processo natural de ser humano. Primeiro, nós temos um corpo biológico, que tem uma funcionalidade. E que hoje, dentro dos nossos estudos acadêmicos, teóricos, nós entendemos que ele tem diferenças. Nós temos um olhar para dentro do nosso executor, que é o nosso cérebro. É aquele que planeja, que organiza, mas que nos dá o sentido de como fazer as coisas. E nós temos aí a emoção, o coração. Então, uma mente é um corpo e é um coração. Se essas três habilidades não estiverem ajustadas, nós vamos ter dificuldades. Nós vamos ter dificuldades quando a criança começa a fazer perguntas complexas e querer entender a complexidade num mundo onde um adulto não tem, por exemplo, tempo suficiente para responder a essas perguntas. Nós vamos ter uma criança, um jovem, que busca uma profundidade e fica irritado quando não encontra as respostas na profundidade que deseja ou ainda não está no seu momento, você pode esperar mais um pouco. Nós temos também aquela parte que diz que a intensidade me faz querer fazer melhor, me faz querer fazer mais, trazendo a sombra do perfeccionismo. O perfeccionismo é uma característica, se bem usada, me faz subir, me faz elevar a minha realização. Mas, por outro lado, se for um perfeccionismo doentio, distorce a realidade e me faz presa a esta realidade, que eu ainda não consigo alcançar. Um outro aspecto importante, quando a gente fala dessa sensibilidade, é esse desenvolvimento moral. O que é certo, o que é errado, o senso de justiça, a elevação desses sentimentos é uma expectativa, mas nem sempre é o que acontece. O desenvolvimento moral precisa de bases sólidas e de entender pontos de vista que, às vezes, são incongruentes. Nós temos a escrita, a expressão da execução, que também pode sofrer aspectos dessa intensidade. Às vezes, a gente encontra na escola um colega falando assim, nossa, Pedro é desgráfico, ele não consegue escrever, a letra dele é muito ruim, porque ele escreve muito rápido. Não é que ele seja desgráfico. O pensamento dele está tão rápido que ele não consegue acompanhar na motricidade esse pensamento muito rápido. Então, a gente começa a construir alguns elementos que podem favorecer essa ideia da superdotação, de quem é esse aluno superdotado, essa pessoa superdotada, e de quem não deveria ser, sem prestar atenção nas condições específicas da natureza da superdotação. Um outro lado, um outro viés muito específico, e que traz sofrimento e dor, e aí eu posso dizer para vocês que eu não desejo que nenhum de vocês, nenhum de vocês passem por uma experiência de perder alunos ao longo da sua trajetória profissional, por depressão, por síndrome de pânico, e por alta agressão, por conta dessa somatização de emoções, que não são observadas e não são acolhidas. Então, a superdotação tem uma complexidade intelectual. E nós precisamos entender que para além das questões cognitivas que são expressas nos testes de inteligência, nos testes psicométricos, há todo mundo que tem como necessidade o olhar da família, da escola e da sociedade. Eu gosto de falar dessa visão ampliada da superdotação. Ser humano. É isso que nós temos. Nós temos um ser humano que é capaz de fazer muitas coisas. A ideia de que esse ser humano já chega pronto para nós é meio complicada. Então, nós temos pessoas que muito precocemente mostram suas habilidades. Outros que vão precisar de um esforço, de um estímulo, de uma atenção para que essas habilidades se apresentem. E outros que são expressos. Onde você vai, ele mostra que ele é bom, que ele gosta de fazer alguma coisa, que está motivado. E a expressão dele é sempre de primeiro impacto. O Pedro, o Matheus, a Suzana, a Clara, a Maria, têm uma expressão única. E a escola, por que nós estamos falando de escola? Porque estamos falando de criança e de desenvolvimento. E é nas políticas públicas que os direitos são assegurados. E a educação é um direito prioritário da criança. E a educação faz parte deste processo. Então, nós estamos falando de um desenvolvimento que justifica programas de educação especializada para que nós possamos desenvolver também atitudes que sejam inclusivas. Quando nós falamos das características da superdotação de uma visão ampliada, nós falamos de que, para além da superdotação psicométrica, nós temos um olhar sobre a superdotação comportamental social. E nós vamos entender que a espontaneidade é um aspecto a ser observado. Algumas pessoas falam, bom, nós temos aqui algumas crianças que têm um pleno conhecimento de culturas diferentes, de saberes diferentes. Mas a gente sempre precisa perguntar para elas quais são as perguntas e as respostas que elas devem responder. Por outro lado, nós temos outras crianças que naturalmente nos trazem as respostas. Então, são dois olhares diferentes. Uma está sendo construída, a outra é espontânea. Então, busquem observar a espontaneidade dos seus alunos, dos seus filhos. Como eles se reservam neste planeta? Como eles se colocam? Como eles se mostram? Porque aí a espontaneidade vai trazer para a gente um ponto importante, que é a natureza sendo ela mesma. A natureza em andamento. A expressão da criança em ação. Uma pergunta é uma pergunta. Uma resposta vai nos dar caminhos. E se eu começar pelas respostas? Quais seriam as perguntas possíveis para essa resposta? Então, são aspectos que a gente pode perceber no desenvolvimento da superdotação de uma forma muito intensa. O alto nível de desempenho, que eu gosto de pontuar, e acho que é uma coisa importante quando a gente observa habilidades superiores, é o fato de entender que aquele sujeito, aquela pessoa, ela busca o algo mais, busca alvos mais distantes, busca, procura compreender o seu entorno para poder lançar novas possibilidades. Então, quando a gente fala de alto desempenho, de um desempenho elevado, não quer dizer somente o fato de você estar conquistando medalhas ou títulos, mas o fato de você estar amadurecendo o seu pensar e o seu fazer. E fazer isso a partir de momentos em que a pessoa vai construindo o seu desempenho, ela vai caminhando durante a sua expectativa de vida, buscando crescer e ampliar. Quando nós temos um estudante que faz muitas perguntas, um estudante que faz muitas divagações em sala de aula, por exemplo, nós percebemos que ele, de certa forma, empaca um pouco a turma, porque ele é a pessoa que gostaria de estar sendo respondida. Muitas vezes os professores se inquietam na turma e falam, olha, esse não é o momento, aqui não é o momento, ou então você está atrapalhando a sala. Ou então ela fala, olha, mas que pergunta interessante, e se a gente pensar de outra forma? E se nós constituirmos, a partir desse seu desempenho elevado, outras possibilidades de aprendizagem? Então, o nível de desempenho, ele é intrínseco. Pode não ser atlético, mas é algo que o motiva a crescer e ampliar suas sabedorias. Um outro aspecto importante é a resistência à limitação. Então, a gente percebe isso dentro do espaço escolar, porque o aluno mostra que está insatisfeito. Ele não quer somente o que está sendo oferecido. Em casa, é uma criança que pergunta muito, que questiona regras, até mesmo as possibilidades de brinquedos, a possibilidade de estudos, a possibilidade de estar fazendo coisas que a família planejou fazer. Então, essa resistência à limitação é uma resistência que busca maiores desafios, e dentro da escola é uma coisa que limita também o professor. Então, quando o professor se vê como o sabedor, é aquele que tem todo o conhecimento, mais distante ele está do seu aluno. Quanto menos resistência à limitação do saber construído e da cooperação, mais próximo desse aluno, esse professor estará. Uma outra coisa que eu acho importante que nós observemos é o engajamento e a forma de ser da criança ou do jovem lhe traz satisfação em áreas de interesses, em algum momento, em algum conteúdo, em algum assunto, em alguma atividade, ele faz com prazer ou ele faz entediado, cansado. Ah, ele é o campeão de xadrez, mas ele não aguenta nem olhar para o xadrez. Ele foi treinado para fazer jogar xadrez. Nós temos que ter esse ponto de vista. Por quê? Porque a natureza da superdotação, ela é livre. Ela não é controlada. Ela não é algo que se desenvolve com treinamento. Você pode ser uma pessoa experte com treinamento, mas a natureza da superdotação é uma natureza que vai sendo construída. Então, às vezes, o aluno fala à criança, eu quero fazer aula de violão. Não, meu filho, você não vai fazer violão. Nós temos, em casa, um piano. Você vai fazer aula de piano. Mesmo sendo música, nós estamos limitando esse saber e esse fazer com satisfação. Se você deixar o piano livre, ele vai para o violão, porque, de repente, ele vai ver aquele violão ali e vai começar a sentir, olha, se tocar desse jeito, será que é diferente? E ele naturalmente busca o desenvolvimento musical. Mas quando a gente limita, não percebendo esse olhar brilhante dos nossos filhos e dos nossos alunos, a gente também traz umas consequências que não são muito favoráveis. Nós temos que prestar muita atenção à forma como se expressa em seu ambiente natural. Seja ele na escola, seja ele na sociedade, seja ele no grupo de pares, no futebol, em casa. Como ele vivencia esse potencial? Como ele interage no seu contexto social e cultural? Quando ele está no grupo social, ele cede ao grupo ou ele tem uma posição de protagonista? Ele vai com satisfação ou ele prefere estar mais afastado? E vamos entender esse comportamento. Olha, você não foi para a festa, mas não se envolveu. Por quê? O que aconteceu? E daí a gente vai conversar com esse filho ou com esse estudante sobre as causas dessa introspecção, esse fato de estar excludente do seu grupo social. Nós também temos que conversar sobre esse indivíduo, sobre as competências, sobre as áreas fortes, sobre as suas fragilidades e o seu senso de valor e de autoestima. porque como ele se percebe é tão importante quanto os seus pais ou as suas professoras o percebem. Então, entender o que é a superdotação ou as altas habilidades é um fator de desenvolvimento. Muitas vezes os pais falam, olha, eu não sei se eu devo falar para o meu filho que ele é superdotado. Ou, olha, na nossa escola nós evitamos falar que os nossos alunos têm superdotação. Então, é uma coisa para ser questionada. Muitas vezes os meninos e meninas já estão compreendendo o seu funcionamento. Eles sabem o que está diferenciado, mas eles não entendem o nome que aquilo tem, ou se está certo, ou se eles estão errados, ou se ele é uma fraude. Por que eu sou superdotado se eu consigo fazer alguma coisa com muito pouco esforço e outras eu não consigo nem com muito esforço? Então, eu não sou isso, eu sou uma fraude. Então, a gente precisa esclarecer também para eles quais são esses mitos que trazem também na consciência coletiva de quem eu sou e para onde eu vou. Esse sentido de destino é muito importante. é um caminho a ser trilhado por etapas. Primeiro, é importante que nós desenvolvermos com os nossos estudantes e com os nossos filhos a identidade pessoal deles. A identificação da superdotação, e eu digo que não é laudo e não é CID, nós não vamos fazer um diagnóstico porque nós não estamos fazendo um diagnóstico para a superdotação. Eu posso fazer um diagnóstico com uma condição que aparece em compartilhada a superdotação. Mas quando falamos de superdotação, nós falamos em identificação. Então, a primeira coisa é entender o funcionamento dessa pessoa. quais são as suas habilidades, quais são os seus interesses, quais são as suas aptidões, e fazer essa leitura interna. Eu, quais são os meus interesses? O que eu gosto? O que isso me chama a atenção? O que me atrai? Não no sentido de ser um passatempo, mas alguma coisa com quem eu me engajo. Eu vou assistir um teatro, eu vou escutar uma música. Eu gosto disso. Outra coisa é eu ter aptidão. Eu ser capaz de. Eu sou capaz de andar de bicicleta sem ajuda. Eu sou capaz de dirigir, eu sou capaz de cozinhar. Isso não me faz uma chefe. Isso não me faz um atleta de ciclismo. Ou uma piloto de carro. Certo? A habilidade, sim, faz isso. Então, muitas vezes, a gente pergunta e exige do outro competências que muitas vezes estão gerenciadas pela área do interesse, não pela área da aptidão ou das habilidades superiores. E muitas vezes as famílias e as escolas buscam encontrar dentro de casa ou dentro das escolas alunos que têm competências, competências acadêmicas, alunos que fizeram muito bem o dever de casa, mas não necessariamente porque tiram notas 10, seriam superdotados. A mesma coisa com relação aos interesses. Eu me motivo tanto, parece que eu estou engajado, mas não é bem um engajamento. É um prazer. É um passatempo. É uma coisa que me faz bem. Então, a gente precisa entender, quanto mais cedo, quais são os meus interesses, quais são as minhas habilidades, quais são as minhas aptidões. A partir daí, a educação familiar começa a acontecer. Como é que eu vejo meu filho? Quais são os valores que eu trago para a minha casa? Eu espero que ele se desenvolva sozinho pela observação? Ou eu interajo e faço, determino quais seriam as estratégias otimizadoras para esse desenvolvimento? Não é porque o aluno ou uma criança tem superdotação que ela vai se desenvolver sozinha. Ela precisa dessa referência paterna e a responsabilidade da família é muito grande. Quando a gente pensa nas supersensibilidades ou no assincronismo que nós encontramos na superdotação, o papel da família é prioridade. Porque é lá, nos nossos primeiros momentos sociais, em família, que a gente vai construindo a identidade e a interpretação desses sentimentos. Um segundo momento, a família está à frente. Está olhando para aquele filho, está preparando aquele filho para um contexto social. E daí nós chegamos na escola. Nós chegamos na escola com uma amplitude maior. Agora nós vamos conseguir compartilhar os saberes. Nós vamos comparar aquele desenvolvimento daquele outro. Nossa, essa criança aqui tem um olhar diferente. E aí a escola começa a fazer a visibilidade desse aluno superdotação. Às vezes nem tem esse nome ainda para muitas escolas. Às vezes é uma criança curiosa, é uma criança ativa, é uma criança que está se mostrando de várias formas. Mas eu preciso ver esse aluno, entender o funcionamento dele. É o nosso papel. Nós não estudamos para isso? Nós estudamos para dar aulas, para conhecer pessoas. Estudamos o desenvolvimento infantil. Estudamos técnicas pedagógicas, porque quem está dentro da sala é o professor e é ele que é o mediador dessa aprendizagem. Por várias formas e de várias maneiras, com vários materiais. Ele tem que atingir a todos. Ele não atinge somente a um. Então nós temos um papel importante na escola, nesse desenvolvimento, nessa sociedade, depois, posturamente. Então, sair de uma infância e chegar na adultez, na superdotação, é um sistema complexo, envolve muitos mecanismos. Socialmente falando, nós temos as nossas legislações, nós temos os nossos aportes, que fazem com que você possa se tornar um profissional elegível, reconhecido por uma trajetória e por fatores determinantes. seja ele na graduação, no curso técnico, no especialista, no agronegócio, o que for. Aquilo que realmente lhe dá o direito. A família é um papel clássico no desenvolvimento. Nós sabemos a importância da família no desenvolvimento. Mas essa família precisa conhecer, principalmente, as características e necessidades. E quando eu falo isso, eu já falo daquela família que já tem uma identificação positiva, que conhece as necessidades dos seus filhos. Nós, família, precisamos conhecer as necessidades dos nossos filhos e as características dele. Na superdotação, isso é uma coisa muito importante, porque a família é o primeiro espaço de desenvolvimento de qualquer pessoa. E logo dentro desse desenvolvimento, nós vamos ver o confronto, a forma, o ritmo que não segue o padrão. Nós vamos ver o crescimento mais acelerado em algumas áreas. E nós, muitas vezes, não sabemos como proceder quando um filho tem um comportamento atípico dos seus pares de idade. Então, nós precisamos entender isso para não nos culpar como pais e mães. Sobre o desenvolvimento, sobre a própria forma de educar os nossos filhos. Nós precisamos observar os estilos parentais hoje. Se a gente olhar na nossa vizinhança, a forma de educação é muito variável. Então, precisamos entender qual é o estilo parental mais apropriado para a minha família, para o meu espaço de desenvolvimento. Hoje está sacramentado que as famílias abertas que têm um olhar sobre o desenvolvimento dos seus filhos, que unem estratégias de organização com flexibilidade, elas são as mais apropriadas. Aquelas que direcionam diretrizes e regras com certa flexibilidade. Aquelas famílias que são muito rígidas não estão tendo o aporte suficiente de retorno dos seus filhos. Aquelas famílias muito flexíveis, que também não dão nenhuma regra, também têm dificuldades no mundo atual. Nós temos uma sociedade muito rápida, com uma conectividade enorme. E é muito comum vermos alunos e filhos trancados em quartos, tendo outros meios sociais, muitas vezes disruptivos. Eu tenho uma criança de sete anos que hoje tem um canal no YouTube, com 2.600 seguidores, fazendo os shots do YouTube, e passa, em média, sete horas no quartinho dela, usando o seu computador. Uma criança de sete anos, uma menina. E que os pais acham tudo muito bem, porque ela está quietinha no quarto, ela está desenvolvendo habilidades. Então, vamos pensar sobre isso. Qual é o cuidado? Qual é a proteção? Nós não temos proteção. Nós não temos filtro no nosso computador. Nós nem sabemos como fazer isso. Gente, é uma janela de exposição. Pegou o seu filho, colocou no meio da praça e saiu. Pegou o carro e viajou, deixou ele lá. Não podemos fazer isso. Então, nós precisamos entender como se comunica essa família, como que esse estilo parental está sendo favorecedor no desenvolvimento da estrutura de personalidade dos nossos filhos. Ter um filho superdotado não é fácil. Ele é questionador, ele é intenso, ele é rápido, ele tem muitas exigências. Eu me lembro que, em um determinado momento, uma família me falou assim, eu não sei onde você viu a superdotação do meu filho, porque, na verdade, ele é um pato. Ele não nada bem, ele não voa bem, ele não corre bem. Ele quer tudo ao mesmo tempo. Coloquei ele na escola de música para fazer bateria. Ele já mudou de instrumento seis vezes. Coloquei na aula de inglês. Ele já está estudando alemão e russo sozinho. Mas não é um poligota. Ele sabe se virar, mas não é assim uma profundidade de conhecimento. Ah, eu coloquei ele no xadrez, mas agora ele está fazendo pingue-pongue. Ou seja, ele não sai nada profundamente. E aí eu falei, quantos anos tem o seu filho? Ah, ele tem nove. Então, a falta de uma orientação de que, na verdade, o que ele está querendo mostrar para você? Ele está querendo mostrar para você que ele gostaria de conhecer muitas coisas e depois ele vai escolher o que ele gostaria de desenvolver. Não, entrou no piano, vai ficar até uma universidade fazendo curso de piano. Quero ele uma pessoa que seja um concertista. Percebe que o desejo não é do menino? É do pai? É da mãe? Ou da professora? Eu quero um campeão de física porque Pedro consegue fazer as provas de física de forma profunda. É o desejo do professor, não é o desejo do aluno. Então, os pais também têm essa expectativa parental. E a gente precisa entender de que forma nós podemos ser mais consistentes com os nossos filhos. A comunicação é muito importante. E ela, hoje, é uma dificuldade nas famílias. Entender como o desejo do outro funciona, parar e pensar que estou cansado, mas meu filho precisa de um parque, de um cinema, de conviver com seus amigos, está difícil. Então, nós precisamos olhar para esse desenvolvimento da família. Quanto tempo você passa com o seu filho durante uma semana? Eu tive um pai que falou para mim recentemente, eu não nasci para ser pai, eu não queria ser pai. É, silêncio. No meio de uma anamnese. Eu não sei nada dele. Quem cuida dele é a mãe. Eu falei, sinto lhe dizer, o senhor não desejou ter filhos. O senhor tem um filho lindo, mas hoje, quem é vulnerável é o seu filho. O senhor tem que se organizar para cuidar desse filho. Porque é impossível um pai falar isso. Ah, mas desculpa, falei, estou leve. Eu falei, tudo bem, o senhor fale com o seu terapeuta. O senhor falar isso com uma professora? E vai acompanhar o desenvolvimento? Vamos conversar sobre isso. Onde pegou? Qual foi a dificuldade? Tem muito elemento emocional. Como que eu vou ser um pai se eu não queria ser pai? Não é? Então, assim, conversar, a comunicação é importante. Lembrar que nossos filhos, superdotados ou não, e eu vou falar das superdotadas, por exemplo, tem um impacto na fala que é dada a ele. No jeito como você se comunica. Na forma como você se vira ou se move. Porque eles estão prestando atenção em tudo. Três vezes mais do que qualquer outra criança. Então, aquilo que se faz, não é o que se fala. Ah, meu pai faz isso. Você acha isso correto? Não, mas meu pai faz. Então, a gente vai construindo uma comunicação disruptiva. Sem mostrar para o aluno, para a criança, qual seria a comunicação efetiva. Então, trabalhar com a superdotação é ficar alerta. Ter filhos superdotados é muito desgastante. Não é fácil. Eu entendo. São múltiplos interesses, múltiplas potencialidades. Querem fazer tudo ao mesmo tempo, muitas vezes. E fico pensando que não há uma família única e não há um perfil único de superdotação. Porque parece que a gente está fazendo um... Pega um livro, faz uns checklists e a gente vai conseguir ter um perfil. Não é assim que funciona. Imagine o universo com aquele monte de astros, planetas, cometas. É a cabeça de cada um deles. Cada um de um jeito. Então, o que funciona para um, não funciona para o outro. Às vezes, eles vêm com pacotes furta-cor, com luz pisca-pisca. Da outra vez, ele vem com papel opaco, um envelope pequenininho, uma caixa que mal cabe dentro de casa, de tão grande. Às vezes, vem amassado, batidinho. Vem de qualquer jeito, porque o universo está trazendo ele desse jeito. E a gente quer encaixar, quer enquadrar. Ah, superdotado é assim. Ah, na minha família tem que ser assim. Então, a gente tem que entender essa dinâmica. E aceitar o presente que veio, gente. Não dá para trocar, não. Até aquele pai que disse que não queria ser pai, o seu presente está aí, bonitinho, para você. E foi escolhido para você. Porque o universo sabe que você é capaz de cuidar dele. Então, vamos entender se esse elemento vai ser de desenvolvimento e crescimento para a família, ou se vai ser uma família que vai ter muita dificuldade para entender essa natureza. Eu digo que, apertem os cintos, entre picos e vales, nós vamos crescendo e vamos desenvolvendo como ser humano com os nossos filhos superdotados. Apertem os cintos, professores, gestores. Nós vamos aprendendo entre picos e vales a desenvolver o que nós precisamos desenvolver. Nós temos várias características. E o objetivo não é checar cada uma delas. É só para a gente, a partir das características, que não são comportamentos definidos, pensar em possibilidades. E a família precisa entender que algumas me cabem, outras não. Algumas retratam o meu filho, outras não. Algumas têm intensidades diferentes. Eu tenho uma família que tem cinco filhos superdotados. Atendi os cinco. A mãe falava assim, eu estou grávida, Vera, eu tenho até medo de vir aqui. Falei, por quê? Porque eu tenho certeza que esse aqui também vai vir com um como os outros. Falei, então, seja bem-vindo, vamos recebê-lo. E foram cinco meninos. Eu falava, família DNA bom. Já veio mais um. Por quê? Porque, além de ter um ambiente, um espaço favorável, uma expectativa, um senso de humor, tem uma genética. Então, nem sempre vai ser a lista fechada. Às vezes, nós vamos ter alguns elementos. Vera foge completamente dos padrões. Eu nunca pensei cair de surpresa nessa vida da superdotação. Mas, quando a gente vai conversando com as famílias e mostrando alguns elementos, ela mesmo vai pontuando as características. Então, precisamos, como pais, conhecer as características e checar se em algum momento eu não estou priorizando o espaço para que essas características apareçam. Ou estou minimizando comportamentos por conta de uma rotina pessoal. Então, a gente tem que estar atento a isso como pais. E se eu conhecer essas características, com certeza, de uma forma realista, não ingênua e matura, eu vou conseguir argumentar com outras pessoas a respeito dessas características, sem a emoção. Eu estou vivenciando o que está sendo apresentado. Eu estou consciente do que eu tenho como pontos positivos e como pontos de fragilidade. Meu filho é superdotado, ele é perfeito. Não, gente. Meu filho é superdotado, é um doente. Não, gente. Meu filho é superdotado, é um transtorno. Não, gente. Não é. É um conjunto de coisas. Então, se eu puder dizer para vocês que nesses 30 anos, eu já vi de tudo mais um pouco, mas eu ainda não me canso de me surpreender, porque a beleza da vida é essa, é surpreender com a natureza da vida. Não se limitem a uma única forma de ser superdotado. O que cabe a um, não vai caber ao outro. O que delineia a superdotação em uma pessoa, não vai ser delineada na outra. Um aluno superdotado não será o mesmo em todas as escolas. Então, a gente precisa entender, primeiro, cada uma das possibilidades de desenvolvimento e se apropriar dos conceitos e das palavras. A família tem um trabalho, tem um percurso de receber seus filhos. De conhecer os seus filhos. Conhecer na sua integridade, os seus gostos. Tão triste, numa anamnese, a gente perguntar para o pai, você pode contar um pouquinho sobre os pontos, traços de personalidade do teu filho, o que ele gosta. Nossa, não sei, eu sei que ele é birrento, ele começa a falar um monte de coisa. Ele gosta de ver televisão, traços de personalidade. Eu dou uns três exemplos. Nunca peraí para pensar. Poxa, gente, são nossos filhos. Então, o pai precisa conhecer os seus filhos. Para quê? Para descobrir os caminhos de potencializar as suas forças, de sustentar o que já está bem e de ressaltar aí o trabalho pelas fragilidades que são apresentadas. Para tentar o equilíbrio. Mas em casa que começa, não é esperar o menino ter 12 anos lá na escola. Ah, quando ele for para a escola aos sete anos, aí a professora ensina. Dá certo, não. Hoje, vou dizer que 70%, no momento, eu não estou em escola. Apesar de trabalhar em escola. Eu não estou mais dentro de sala de aula. Hoje, eu estou em uma clínica psicopedagógica que avalia e atende alunos de altas habilidades com um olhar neuropsicológico, neuropsicopedagógico. Tem uma equipe comigo. Mas é a professora Vera que está lá, na sala, que ela sempre quis ter quando ela estava na rede pública. E os meninos adoram. Mas hoje, o que eu tenho recebido de crianças e jovens, depois da primeira infância, lá pelos nove, dez, onze, quatorze, quinze, dezoito, na véspera de um vestibular, para se estruturarem em relação à escola, para se adaptarem ou se adequarem à escola. Jovens que não têm o mínimo hábito de estudo ou de funções executivas desenvolvidas, têm uma memória, mas não têm uma condição de atuar na escola. Então, a gente precisa trazer esse elemento para a família. A família desenvolve ações para a efetividade e as intervenções. É ela que dá o calor da emoção, o carinho, a base de sustentação emocional para esses filhos e filhas. Então, nós precisamos entender quais são as necessidades dos nossos filhos e os filhos que são superdotados. Será que na família tenho mais de uma pessoa com essas características? Será que eu não tenho? E como é que eu estou tratando o meu outro filho que não tem uma identificação? Então, essa questão é muito importante na afetividade. A família também direciona rotas, apresenta valores importantíssimos e apoia as iniciativas dos seus filhos com uma referência para esse desenvolvimento da ação e sentido. Acolhe e redefine estratégias quando estão no caminho. Então, o papel da família é crucial. Ah, eu não tenho nada superdotado, deixa que a escola cuida, a especialista cuida. Não, ele está lá com você. É lá que você precisa entender e conhecer. As sensibilidades, a forma como ele se organiza, a forma como ele desenvolve as suas habilidades, é um papel de importância na família. Alguns estilos são muito parecidos, outros atrasam a vida do aluno. Os pais precisam entender como se portar, como se desenvolver, como ser humano e como pais, nesse caminhar com os seus filhos. Nós temos uma influência da contemporaneidade. Lembra aquela frase? Todo mundo faz. Aí alguém fala, não, você não é todo mundo. Aquela mãe antiga que falava, olha, você não é o todo mundo, porque hoje está todo mundo fazendo, então você vai fazer. Eu estou sofrendo bullying na escola, eu vou fazer o bullying, porque eu tenho que me fortalecer. Então, muitas vezes, o social tem comandado muito nossos filhos. E nós precisamos saber que mundo nós estamos e o que podemos fazer para ser o diferencial neste mundo que estamos. Um outro aspecto que me chama a atenção quando a gente pensa nessa contemporaneidade, é o tempo que estamos distantes. uns dos outros. E a superdotação precisa estar com os seus pares. Então, a gente precisa ter o momento para que eles se encontrem. Por isso que nós temos programas educacionais, por isso que nós temos grupos de interesse, por isso que nós temos programas que são desenvolvidos para que esses alunos possam estar juntos. Por isso que as famílias precisam ser atendidas. Para além das políticas públicas de bem-estar e de garantia de direitos, nós temos que estar próximos uns dos outros. É isso que dá o sentido de identidade. Então, nós temos que pensar que, para além da contemporaneidade do mundo, nós precisamos estar muito próximos dos nossos filhos. nós temos que cuidar de nós mesmos. Os pais, mães, nós precisamos também conhecer a superdotação para que nós possamos ser os cuidadores. E precisamos estar bem. E tudo bem se eu não estou bem, porque eu vou procurar alguém para me ajudar. Então, nós precisamos conhecer as nossas fragilidades. porque ter um filho que não é o padrão, se ter um filho já é complicado, ter um filho com uma deficiência física, ter um filho com uma deficiência intelectual, ter um filho com uma superdotação, ter um filho com uma doença rara, ter um filho com uma diabetes, ter um filho com câncer, é muito complicado. E nós precisamos nos fortalecer. Se eu percebo que eu não sou forte, eu preciso procurar ajuda, porque eu não vou dar conta sozinha. Então, cuidar da nossa saúde como família é importante, como cuidar individualmente da sua condição. E, por último, estabelecer perspectivas realistas. Como pais, precisamos pensar sobre... Vou colocar meu filho em uma escola bilingue. Professora Vera, o que a senhora acha? É ótimo. Qual é o objetivo? Seu objetivo é que seu filho vá fazer uma universidade no exterior, um A e B, Seu filho, você tem condição... Olha, eu só sei se ele for um atleta, mas você está gerando uma expectativa em uma criança de seis anos para ser atleta, para conseguir uma bolsa de A e B. Então, assim, a gente precisa ter metas realistas. Dar o possível, o que deseja, mas com uma condição de entender como vai ser esse desenvolvimento. Então, olha, vai ser uma escola bilingue, mas desde o momento que ele vai fazer também as universidades brasileiras, porque eu quero que ele fale inglês fluentemente. O senhor consegue viajar com o seu filho? O senhor consegue ter um curso para ele ao longo da vida de inglês? Não precisa ir na escola internacional para falar inglês. Ele pode ter um curso, ele pode fazer viagem, ele pode fazer intercâmbio, ele pode fazer N estratégias. Então, assim, entender qual é a expectativa. Olha, coloquei no piano, quero que ela seja uma concertista. Você perguntou se ela quer ser a concertista? Ah, é superdotado, vou colocar na escola mais exigente da cidade. Aquela que tem um stand altíssimo. Como é que estão as notas dela, o engajamento dela? Não, ao tempo ela vai pegando o ritmo na escola. Olha que cruel. Então, precisamos pensar nas expectativas reais. Se nós não conhecemos o nosso filho de altas habilidades, superdotação, que expectativa teremos? Vamos criar dor e sofrimento para alguém que está querendo espelhar no desejo do outro. Garantir a felicidade do meu pai? Eu escutei muito isso. Ai, Vera, eu não gosto, mas se eu não fizer isso, ele fica tão tristinho. Vou continuar. E a úlcera numa criança de 12 anos. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa pensar como pais e como, eu sempre falo, quem é o responsável? Quem é o adulto da relação? Tem famílias que falam assim, nossa, meu filho é tão máximo, tão máximo, nós somos amigos. Ele me entende, eu me entendo. Sabe por que ele me dá uns conselhos? Ou então, ele é o responsável pela contabilidade da minha firma? Porque no final, ele checa se o contador acertou o balanço do dia? Olha só o que nós estamos desenvolvendo. Então, vamos pensar sobre isso, que é muita responsabilidade para uma determinada pessoa, que está em fase de desenvolvimento, por mais maduro que seja. Bom, a gente tem um histórico que a maioria dos filhos, isso é uma pesquisa, mas é uma coisa que me chamou muita atenção. Então, os filhos, geralmente, ficam muito felizes quando sabem, os primogênitos, principalmente, os primeiros filhos, quando tem uma identificação positiva. Meu pai era, ele é o primeiro filho, então, meu filho que nascer, com certeza, terá uma habilidade superior. Mas é um estudo. Mas, gente, e aí, como explicar aquela família que tem cinco filhos supernotados? Não é? Uma família que nunca teve, e, de repente, aparece uma criança, ou não se viram antes, quando começam a ter as identificações, a família começa a identificar um monte de familiares com seus perfis. Então, a ideia não é dizer que são os... Mas é questionar, será que é isso mesmo? Um estudo marcou essa referência. Mas, se a gente for olhar hoje, no olhar da modernidade, a gente vai ter outras amplitudes aí. Bom, a existência de pessoas superdotadas em diversos ambientes, contextos familiares, várias regiões, das mais enormes. Eu encontrei, fui fazer um trabalho para a Unesco, muito interessante. É um estudo sobre as salas multifuncionais em relação às necessidades e as aparelhagens que o MEC estava proporcionando aos estados. Foi um trabalho grande, em 2009, 2010. E tive a curiosidade de sempre visitar três núcleos. A sala mais bem equipada do município ou do estado, a sala que estava dentro da média, e a mais carente possível, a que estava lá embaixo. E, numa dessas viagens, em Tocantins e no Amazonas, eu fui a duas aldeias indígenas para conhecer as salas multifuncionais das escolas dentro das aldeias indígenas. Nós sabemos que temos superdotados em qualquer espaço, em qualquer ambiente, contexto e cultura. Mas foi muito interessante conhecer o estado de ser da superdotação de uma aldeia indígena. Um índio superdotado, intenso, sensível, disruptivo na sua comunidade, sendo tratado como o problema. Ele tinha as pinturas corporais da família. Nas aldeias são assim. E aí ele não gostava muito. Ele queria fazer uma mudada na pintura de tradição familiar. Foi bem aceito, gente? Não. A dança da tribo, da aldeia, com aquela comunidade, tinha um movimento X. Ai, gente, está muito parado. Vamos fazer uma coisa diferente? Mas a tradição de não sei quantos anos, ele era tido como um índio problema. É um superdotado. Mudou, gente. O lugar não mudou. Por quê? Porque o olhar estava sendo para o que deveria ser naquele grupo e não o que eu poderia trazer de comunicação. E qual foi a minha surpresa quando eles me levaram na sala de recursos multifuncionais, que tinham várias necessidades ali, e tinham três de altas habilidades, é que cada um tinha uma expressão, lógico. Mas me chamou a atenção um garoto que desenhava um retratismo muito impressionante. E é tido como um aluno, uma pessoa que não era muito... Ele era tido como uma pessoa que não era muito aceitável, porque ele fazia coisas que não eram da natureza do índio. Então, ele pegava, por exemplo, uma palmeira e ele virava ela de cabeça para baixo e fazia da palmeira uma outra coisa, um cocar. Eles achavam isso uma maluquice, mas era perfeito, gente, era lindo. Com cores, canetas, com o material que eles tinham. Então, vejam bem que a gente encontra situações de desvantagens econômicas, crianças que fazem coisas fabulosas, jovens que fazem coisas... Líderes, pessoas que estão construindo, como também nós temos aqueles que têm uma fragilidade aí no caráter que traz, então, uma necessidade de violência e fuga através de violência. Então, nós precisamos entender que essa energia precisa ser canalizada para alguma coisa. Senão, ele vai achar onde canalizar essa energia. A Ellen Wine fala que uma das características da superdotação é a fúria pelo domínio, a fúria pelo dominar. Não no sentido de dominar, de ter, mas de entender, de fazer, de conquistar, de conhecer, de se expressar, de fazer alguma coisa com isso que está aqui dentro. Isso é importante. Na família, nós precisamos entender essa busca. Olha, eu não tenho condição de fazer isso agora, não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho... Bom, é uma coisa a se pensar como paz. Quais são as prioridades que nós vamos poder atingir conversando com os nossos filhos a partir dessa energia que precisa ser canalizada para algum lugar? Bom, as famílias direcionam metas e padrões, e isso é uma coisa muito importante, que elas possam ser realistas. Porque assim, o nosso filho terá um caminho com uma exatidão e com uma base de sustentação. Nem muito fantasiosa, nem muito rígida. É o meio termo. Ah, Vera, como a gente consegue isso conhecendo o nosso filho? Cada um vai ter uma necessidade e uma forma de expressar essa necessidade. Nós sabemos que a presença ativa e flexível com os nossos filhos e com filhos de altas habilidades gera companheirismo, gera entendimento, gera vínculo. Então, que essas exigências possam ser acompanhadas dessa troca de vinculação positiva. Bom, temos algumas questões importantes. Dever de casa para os pais. Conhecer as características desses filhos, importantíssima. Proporcionar as ofertas educacionais que atendam a essas necessidades, que estimulem. ou eu vou para uma escola que é muito conteudista e vão desenvolver habilidades, ou eu quero desenvolver o hábito de estudo numa escola conteudista. Olha, gente, às vezes não vai dar certo. Então, temos que ensinar ele a ter essa competência acadêmica, se ele for um superdotado intelectual ou se for um superdotado artístico, plástico, a gente vai precisar ensinar para ele as competências que precisam ser colocadas. mas nós precisamos também dar tempo e dar a possibilidade da escolha dos nossos filhos. Olha, eu não quero ir para essa escola, eu quero ir para aquela outra. Não, Vera, não fala não de matemática. Eu já ganhei todas as medalhas da Olimpíada, da Canguru, da UBMEP. Não quero trabalhar matemática aqui, não. Quero trabalhar outra coisa. Não fala de matemática. E a família fala, olha, eu queria que ele avançasse na matemática. Vamos sentar. Porque, às vezes, é isso, é o desejo do outro. Desenvolver essa parentalidade saudável, que é um grande desafio no mundo contemporâneo. E eu acho que o maior apego à família é conhecer a sensibilidade, sendo sensível às sensibilidades dos seus filhos. E isso, sim, realmente faz a diferença. Precisamos estar atentos. Quando defendermos os direitos dos nossos filhos? E aonde? E como? Entender que aquilo faz parte de um movimento de aproximação de outras pessoas, de empoderamento e de defesa de direitos. Porque só nós, pais, podemos ter a força da fala de uma necessidade social familiar. Eu trouxe aqui alguns conteúdos que eu acho bonitinho, que os meninos falam assim. Me dá alguma coisa para fazer. Então, os pais sempre perguntam o que a gente pode fazer com os nossos filhos. Não é fazer algo com os filhos no sentido de trazer para essa ação familiar alguma coisa pronta. mas inspirar a construir algo a partir de sugestões. Então, nós podemos ter um momento do cinema em casa e assistir um vídeo. Nós podemos criar uma maquete. Nós podemos conhecer um espaço. Nós podemos ser os detetives do conhecimento. Ou seja, trazer elementos não para ver, mas para atuar com esse conhecimento. Então, algumas dicas aí. Eu coloco bem assim. roteiro para inspirar pesquisadores e desenvolvedores de produtos. Porque nós somos isso, os pais. Quem tem filho superdotado tem que procurar um espaço para a expressão do seu filho. Então, às vezes, em casa, estou com um aluninho agora que o avô falou, Vera, eu já sei. Descobri. Nada de levar na Rirap, nessas lojas assim, não. Ele gosta de lojas de encanamento, de canos, de construção. Então, o nosso passeio de sábado é ir lá na loja de obra comprar material de construção de cano, porque ele vai fazendo os circuitos dele, ocupa a sala inteira, às vezes, sai pela sala, vai pela porta, vira a esquina, porque ele vai fazendo os encanamentos, vai fazendo as conexões dele. Isso faz com que ele passe horas entretido. Então, assim, a gente precisa entender o que chama a atenção dos nossos filhos e contribuir para esse desenvolvimento. Por outro lado, nós temos a escola com toda essa sensibilidade, com todo esse fazer, com todo esse desejo de conquistar alunos que sejam ativos no conhecimento, que sejam executivos nas suas tarefas escolares, que sejam socialmente comprometidos com seus colegas. Mas nós, professores, e aí passando para o outro lado da situação, precisamos ter alguns conhecimentos, e isso é importante, vamos falar que desde 2000, nós temos 24 anos agora, nós temos uma política muito forte nos estados com os núcleos de atendimento, de atenção às altas habilidades de superdotação, os NAS, cada estado teve a sua oportunidade, a Ângela falou ainda mais, mas na formação do professor, na graduação, a gente tem pouco conhecimento da área da superdotação, ainda hoje. professores de área de pedagogia, e eu acho uma coisa importante para a gente conversar aqui nessa casa, nós estamos querendo atender necessidades de estudantes de altas habilidades, mas a graduação dos professores da pedagogia ou dos professores licenciados sequer traz esse conteúdo. Quando muito, e aí eu vou falar bem para vocês assim, uma disciplina optativa na faculdade, que fala sobre educação especial ampla e que, provavelmente, o tema de um dos trabalhos e grupo seja altas habilidades ou superdotação, quando o professor reconhece ela como uma necessidade educacional, a não ser alguns cursos de educação de universidades federais bem específicas que têm uma disciplina de educação especial optativa, aí é o semestre inteiro, ou então outras faculdades que possam ter dentro da graduação aí uma formação dentro da educação especial que fala um pouquinho mais sobre superdotação, mas isso é muito difícil. Então, nós, educadores, pensando agora para a educação, precisamos conhecer as características, necessidades, os aspectos legais que envolvem a nossa prática pedagógica. Digo mais, de todos os alunos que passam pela nossa mão. Se eu tenho um aluno hoje que tem uma anemia falciforme, por exemplo, eu, como professora daquele aluno, eu preciso entender a condição dele. Eu preciso entender aquele nosso meu aluno que tem uma visão subnormal. Mas, você não estudou na faculdade e a criança está aí. Como é que você não vai lidar com isso? Nós precisamos conhecer. Ah, só se me pagarem. Ah, se a escola me pagar eu faço um curso. Não, você é um profissional, você é uma pessoa que está atuando como um ser humano. Precisamos conhecer. Então, hoje, a Angela mostrou aqui uma evolução tão grande de como nós crescemos na produção científica no Brasil. Digitem no Google altas habilidades de superdotação, textos acadêmicos do Google acadêmico. Procurem instituições, cursos, façam, ah, não gostei desse curso, achei muito leve, vou pegar mais um, achei muito difícil. Nós precisamos ter essa busca. Não dá para dizer, não conheço superdotação. Não vou atender porque eu não conheço, mas faz parte da nossa prática. Alguém vai olhar para você com o olho de que, professora, o que você vai fazer por mim este ano? O que eu vou construir na sala este ano com você? Ou então, eu faço a reflexão, o que vocês, como educadores, vão deixar na mão dos seus alunos no final do ano? Qual a imagem que eles levarão de você? Isso é muito mais forte. um outro aspecto é entender os níveis de superdotação que existem, quais são os desafios de cada nível. Eu não posso exigir uma visão mitificada de um aluno superdotado, digamos, com um score de inteligência um pouco mais alto no nível 3, altamente superdotado, uma resposta diferente, e exigir com a mesma resposta de um aluno que não tem uma superdotação tão profunda. Eu preciso entender como ele reage, como ele responde. Como educadora, eu preciso entender como que isso se realiza. Um outro aspecto, a inclusão da superdotação. Ela tem um contorno muito específico. Não é o fato de estar na escola. Ai, a nossa escola segurou a matrícula. Não é isso, gente. É a permanência. Sentir pertencer. Sentir fazer parte. Não da minha turma, mas desse contexto escolar. Então, não é só estar numa sala com uma professora legal. É ser respeitado nas minhas características, nas minhas necessidades. Ser incluído é muito mais do que ser matriculado ou estar tolerantemente mantido numa determinada sala. A inclusão é muito maior do que isso. Então, nós, educadores, precisamos saber o que é inclusão. e passar a ver nos olhos dos nossos alunos a inclusão que eles desejam ter. Isso é muito importante para o educador. Precisamos também entender que existem superdotações que estão num parâmetro esperado, digamos assim, de desempenho, e outros que ultrapassam esse parâmetro. Que as necessidades de os apoios serão maiores. Uma dupla condição, por exemplo, uma dupla excepcionalidade, um aluno superdotado com autismo, um aluno superdotado com TDAH, um aluno superdotado com dislexia. Não estou dizendo que nós vamos identificar, mas aqueles que foram identificados, que foram reconhecidamente alunos com necessidade de dupla excepcionalidade, elas precisam ter o nosso olhar. Será que o comportamento desse aluno de altas habilidades com dupla condição vai ser similar ao aluno que não tem dupla condição? Será que a forma de eu organizar o currículo ou de fazer a prática pedagógica vai ser a mesma? Será que esse aluno de altas habilidades de superdotação que parece ter, que não foi identificado, mas que eu, como professora, digo, ah, ele tem. Esse aqui é TDAH. Ah, aquele ali é Todd. Ah, aquele ali é superdotado, coisa nenhuma. Ele é só muito mal educado. Eu falo isso. A gente escuta nas escolas. Uma vez uma professora falou, ou eu ou ele, professora Vera. Entrego agora minha pasta. Aveia que chega saltada. Falei, vamos conversar. Muita calma nessa hora. Pegar aqui um copo d'água. Vamos sentar. E aí a gente foi explicando. Fui conversando, fui conversando. Para vocês terem uma ideia, no final do semestre, ela não abandonou o colega, a turma, muito menos o aluno. no ano seguinte, ela solicitou a direção da escola que continuasse com a turma. E ela foi professora desse aluno por três anos. Então, assim, a gente precisa construir um caminho. Precisamos entender essa natureza para poder construir o caminho. E, por último, a nossa disponibilidade vai fazer toda a diferença. A disponibilidade de saber que eu não preciso conhecer tudo, mas eu sei onde buscar e o que procurar. Então, a superdotação passa por algumas barreiras dentro da escola. Primeiro, aquele olhar mitificado dos professores. De esperar o melhor aluno, de achar que os alunos de altas habilidades têm que ser perfeitos, que não pode falar para o aluno que ele tem um talento, uma habilidade especial, entre outras. Esse olhar mitificado rompe o olhar do professor na prática pedagógica. nós temos a dificuldade do professor de fazer esse mapeamento, de entender quais são os instrumentos e qual é o papel dele nessa otimização, de dar luz a esse talento, de mostrar que é capaz de identificar. Não, mas e se não for? Aí vão dizer que eu nem sei identificar um aluno de altas habilidades. E eu sempre falo o seguinte, nós não temos a função de identificar ou diagnosticar ninguém. Nós vamos fazer uma leitura do comportamento do desenvolvimento. Parece ser isso? Então vamos atrás de evidências. Um professor é um pesquisador do ser humano. Ele está ali para desenvolver o melhor de cada um deles. Então nós precisamos ter esse olhar também. E por último, uma coisa que desfavorece essa indicação e esse olhar da superdotação é o desconhecimento da área. Achar que não tem instrumentos ou não tem documentos legais que possam favorecer essa prática. Então esse desconhecimento da nossa área também é comprometedor como especialistas em educação que somos, precisamos conhecer. Uma coisa importante. Às vezes, o encontro da família e da escola fica meio conturbado. Primeiro porque nem professores nem famílias conseguem delinear quais são as suas necessidades, as suas expectativas ou até mesmo as características dos seus estudantes ou dos seus filhos. Então, a gente fala que quanto mais a família e vários autores ressaltam isso, que quanto mais a família conhecer sobre o seu filho, ele melhor será capaz de planejar a sua educação. Uma coisa importante é que quando os professores perguntam para os pais sobre algumas questões dos seus filhos, nunca é uma pergunta, é sobre uma afirmação. Seu filho não presta atenção na aula, o seu filho não para quieto, o seu filho desrespeita, o seu filho é destrambelhado, ele deixa as coisas caírem no chão, o seu filho é muito intenso, o seu filho questiona muito, o seu filho tem sempre as respostas. mas a pergunta que nós deveríamos fazer para os pais é, mas me conta que coisa interessante, que área que tu acha que teu filho é adotado, o que ele faz bem, o que ele faz com excelência, o que você percebe como dotação, mas veja quanto de avanço você já percebeu que ele é capaz de ter. Os professores precisam fazer outras perguntas e os pais precisam se fazer essas perguntas também para poder ter o diálogo que nós precisamos ter na escola. Qual é o nível de superdotação dele? O senhor sabe? Me conte então como é isso. O senhor psicólogo, o senhor está fazendo uma avaliação do meu filho, me explica melhor como é que é isso. Então, nós precisamos ter essa curiosidade, porque assim nós vamos trabalhar com a unidade entre a escola e a família. Existem áreas que são muito vulneráveis na escola e uma delas é a relação pais e alunos. Quando as coisas não estão bem. Porque quando as coisas estão bem, aparece na escola, não há necessidade. Eu lembro de um aluno meu que era um aluno muito bom academicamente falando. E ele levava as tarefas para casa, fazia e tinha o hábito da professora passar pelas cadeiras, assinalando as atividades com o visto da professora. Ai, parabéns, você fez e tal. E de repente, ele percebeu que a professora passava ao lado da cadeira dele. E passava ao lado porque ela tinha confiança e certeza que aquelas atividades estavam corretas. Nem precisava dar o visto, já estava certo mesmo. Esse nosso aluno começou a fazer coisas diferentes. Ele começou a escrever no caderno coisas que não eram da escola. Começou a escrever histórias, redação, receitas, até que um dia a família acompanhando a tarefa de casa viu três tarefas completamente sem noção. Números que não batiam. Eu falei, mas o que está acontecendo? E aí ele falou, olha, é o seguinte, a professora passa na minha cadeira. Ela nem olha para a minha cara. ela diz que está tudo bem e passa. Eu nem o visto do caderno tem. Para que eu vou me esforçar? Ou então aquela professora que fala assim, nossa, mas ele já acabou a tarefa três vezes, já mais cedo. Vou dar uma atividade para ele. Vá lá lá fora, você é tão bom desenhista. Quem sabe a orientadora tem uma tarefa para você na escola? E aí a criança sai e começa a desenhar os murais da escola. Primeira semana ele acha bom, puxa, estou fora da sala, está tudo certo. Segunda semana, na terceira, mas que coisa ruim ficar desenhando aqui, eu precisava estar com meus amigos na sala. O que está acontecendo lá dentro? Na quarta semana ele não quer nem olhar mais para os quadros. Então assim, a gente precisa entender qual é essa função, essa inteligência, ela tem um caminho, para onde que ela vai? Qual é o meu papel na escola? Eu dou mais atividades para ele? O que eu faço como professor? E aí que vem a grande questão. nós estamos falando de superdotação e o contexto escolar? Ou nós estamos falando do currículo escolar ou o contexto escolar e a superdotação? Porque tem uma forma muito diferente de ver a situação. Ou eu falo que o meu filho, o meu aluno, está para a escola e o currículo? Ou eu digo que o currículo está para este aluno e esse filho na escola? Há uma diferença muito grande. Uma em que faz com que o aluno se adapte a uma situação pré-existente. E a outra que move-se a partir do aluno. Então esse currículo que é vida, que faz parte do desenvolvimento do estudante, ele precisa ser compreendido de uma forma bem específica. Algumas características, eu não vou ler aqui, eu coloquei para vocês darem uma olhada geral, vai nos trazer pontos positivos ou dificuldades na escola. E eu pontuei essas necessidades e essas dificuldades porque é cruel para um aluno estar em um ambiente onde sua mente está mais à frente, onde se entedia facilmente. Então a gente precisa saber que a dificuldade que o aluno tem muitas vezes na escolarização decorre da falta de oportunidades que ele está recebendo dentro da sua sala de aula ou do seu contexto escolar. Então muitas das dificuldades que muitos professores encontram decorrem da falta de percepção do ponto de vista do estudante. um aluno curioso, um aluno que gosta de explorar conhecimento e que tem muito saber acumulado, começa a levantar a mão uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, na sexta professora com licença, não é o momento mais de falar, agora eu deixo seus colegas falarem. Então assim, a gente tem essa dificuldade também. Uma criança que tem uma rapidez de estabelecer relações de causa e efeito, ela já tem uma ideia preconcebida, já estruturada na cabeça, ela tem uma dificuldade com o diálogo, porque ela já tem uma ideia, ela já sabe o que ela está pontuando ali, que ela já assinalou e que ela já percebeu que aquele mais aquele junta com isso, que eu posso usar esse conhecimento em essas situações. Então a gente também tem essa dificuldade. Então as características, elas têm esse equilíbrio entre características positivas e possíveis comportamentos que podem favorecer ou desfavorecer o espaço escolar. Eu gosto de pontuar a necessidade que nós temos de olhar através do comportamento do aluno, qual é a característica que ele está nos apresentando. Se a gente tem um aluno rápido, um aluno que pensa demasiadamente contundente, que tem um pensamento crítico, que tem um pensamento ácido, de alguma forma esse pensamento poderia ser usado para um outro aspecto dentro do contexto escolar. O que a gente está vendo como disrupção pode ser um ponto positivo. Aí eu me lembro de um outro aluno, de repente, aqui, na escola a professora falava que esse aluno não é possível que ele não era TDAH ou que não tinha um transtorno de desenvolvimento porque ele era um menino muito acelerado, muito rápido, ele não conseguia ficar parado, ele tinha que levantar, era um menino que não se quietava, dava pitaco em tudo, falava, corrigia um caderno de um, essa letra não está boa, esse caderno não está bom, essa resposta não está tão boa assim não, vamos melhorar isso aqui. Ele levantava, deixava cair coisa no chão e arrumava o quadro, ele estava fazendo a tarefa, levava lá, opa, parece que esse cartaz está meio torto, espera que eu vou arrumar. Ele fazia dez coisas ao mesmo tempo e a professora falou, olha, eu não sei mais o que eu faço, da última vez eu fiz a turma inteira perder dois pontos pelo comportamento do fulaninho. Falei, puxa, e como é que foi isso? Me conta e tal. E aí conversando com a professora, eu falei, sabe que às vezes depende do momento e da hora, certos comportamentos são bons em determinados momentos e outros não são tão bons assim. Vamos pensar numa situação de risco. nós estamos num avião e de repente tem uma pane e o avião começa a perder altura e de repente ele pousa na água, por exemplo. E está todo mundo em estado de choque. Aquele nosso aluno inquieto foi o aluno que correu, abriu a porta de emergência, jogou fora a escada inflável, já começou a soltar, a gritar na sala, dentro do avião e já começou a direcionar as pessoas porque ele não para. Então, em um momento da vida ele vai ser crucial. E se a gente começar a calar esse aluno aqui na sala, mandá-lo ficar quieto, vai chegar um momento que nós vamos precisar de uma pessoa como essa, um momento de segurança e nós não vamos ter. Então, a gente precisa entender o comportamento do aluno. O que tem de positivo na superdotação ou nas altas habilidades que podem ser favorecedores? eu atendi muitos alunos com TDAH, muitos, alunos que fugiam da escola, eu não me chamava, era fulano fugiu da escola, e eu me lembro de um que falou assim, você já estudou nessa escola, professora Vera? Eu falei, não, não estudei, pois você deveria vir, eu falei, eu vou, vou me ajoelhar, vestir um uniforme, vou vir aqui pequenininha, vou entrar dentro da sala. Não, sem ironias, professora, essa escola é um martírio para qualquer estudante. diga e para, a minha campanha na escola é diga e para, para esta escola, aí ele colocou a mãozinha com um X bem grande, para a escola. Entendeu? Então assim, o que terá acontecido ao longo da trajetória dele para ele chegar nesse comportamento? Por que que essa escola é cruel para ele? Eu me lembro de um outro aluno, eu perdi esse material porque eu fui expor uma vez naquela época de ingenuidade, não tirei cópia, não tirei fotografia nem nada e o material ficou exposto porque a gente estava fazendo um seminário sobre inclusão e sobre saúde mental na superdotação na escola. E era o trabalho de um dos meninos que era o seguinte, eram 16 armadilhas para professoras. Então era assim, a chamada explosiva, o professor abria e puff, aí aparece aquela explosão, o professor todo. A segunda era bala-sela-boca. Vocês já ouviram falar bala-sela-boca? Ele dá, professora, estava dando uma aula bonita, interessante, também que uma balinha, a balinha grudava a boca do professor, ele não falava mais. Cadeira ejetora, a professora sentava, ele apertava o botão, a professora voava. Gente, eram 16 armadilhas contra o professor. E aí ele, eu falei, puxa, eu não queria ser sua professora, mas como assim, eu sou professora? Não, Vera, você não é professora. Estou falando aquela lá da escola. Então, assim, a sutileza, a ironia, a forma como ele expressou a dor, porque tem dor aí, gente. Então, olha, durante muito tempo eu colocava aquilo na parede, eu não quero ser essa professora inspiradora, não gostaria, porque alguma coisa estava acontecendo e ele não sabia dizer o quê, mas ele sabia mostrar que não estava legal. Então, entender esses comportamentos e possibilitar para esses estudantes uma forma diferente de estar na escola e de estar no mundo. Então, parece, o Hebe faz muito bem isso. Esse aí foi um autor que eu usei na minha dissertação de mestrado, em 2008, e depois, ainda hoje é muito atual. Eu penso que isso é uma coisa que para nós educadores, além de desejar aquele aluno expert, academicamente falando, nós temos que buscar esses outros alunos. Eu lembro de uma menininha que falava assim, Vera, eu me sinto um ET na escola. Apesar de eu ter acompanhamento, ter apoio, mas eu não estou ali. Eu me sinto, os meninos me chamam, naquela época tinha um desenho animado chamado Jimmy Neutron, não sei se vocês lembram. eu sou a Jimmy Neutron, eu sou a cabeçuda, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu não quero estar aqui na escola. Se eu pudesse, eu me enterrava dentro do pátio, ninguém ia me ver. Um outro aluninho meu falou assim, olha, esse negócio de superdotação é balelas. Eu não aceito esse título. Mas por que, Henrique, eu conversando com ele? Professora, estava lá na sala de boas, e aí, a professora inventou, a professora gosta de inventar, ela inventou uma gincana. Tudo bem, vamos fazer a gincana. Aí todo mundo ficou na disputa, porque tinha que ser comigo, a equipe tinha que, eu tinha que estar participando da equipe. Aí começou uma dificuldade na turma, porque todo mundo queria que eu participasse das duas equipes, uma de lá, uma de cá. Precisou fazer um sorteio. Olha a situação, professora Vera. Eu falei, mas e aí, o que aconteceu? Então, aí deu ruim. Por que deu ruim? Você tinha que estar nos dois lugares, e eu disse, não, professora. Eu fui colocada num grupo, e foram feitas as perguntas. Pergunta número um, pergunta número dois, eu estava lá, respondendo. Aí me chamaram lá no microfone. A professora trouxe o microfone para a sala. Tinha tambor, uma coisa de tal. E eu me distraí, não sei o que aconteceu, deu um branco, fiquei lá. Fala fulano, fala a resposta. E eu lá, e eu lá, pronto. Você sabe o que aconteceu, professora Vera? Eu falei, você não respondeu, alguém, um colega, deve ter respondido, não, professora. Você sabe qual é o meu nome agora, na escola? Eu falei, não sei, Henrique. Não, meu nome é CDF Paraguaio. Eu sou o CDF Paraguaio, aquele que não é, o legítimo, que faz de conta que é. É interessante, mas é doído, para um aluno. Um pequenininho de seis anos, falou para mim assim, professora Vera, eu agora sou, descobri um lugar muito bom para ficar na escola, que é a biblioteca. Descobri que a biblioteca é aberta e é um lugar fantástico, não tem ninguém. A única pessoa que vai para a biblioteca na hora do recreio sou eu. Eu detesto virar ponto turístico. Ponto turístico? Como assim? Me explica. É o seguinte, eu faço a tarefa, a professora fala, olha, fulaninho já terminou a tarefa, vocês precisam ser igual fulaninho. Aí todo mundo vai na minha mesa ver como é que é a minha tarefa. Aí daqui a pouco eu estou andando, fulaninho está fazendo tal coisa, olha, sejam como fulaninho. Então, professora, eu estou bem quieto na minha mesa e eu sou ponto turístico, todo mundo vem me ver. Então, na hora do recreio, eu não quero ficar com ninguém, porque eu ando e todo mundo vem atrás de mim, o que ele vai fazer? O que ele vai brincar? Porque é sempre muito bom. Então, eu prefiro ficar na biblioteca e aí eu não estou incomodado com ninguém. E vejam a solidão de estar na biblioteca, não porque gosta de ler, mas para se esconder de ser o ponto turístico da escola. Se esconder de ser o CDF Paraguai. Se esconder de ser o Dimi Neutro. Nós precisamos acabar com isso. Como educadores. Então, nós precisamos entender o comportamento e as possíveis características que podem ajudar ou dificultar esses estudantes em sala. Uma coisa que eu gosto muito de pensar é que esse contínuo de desenvolvimento, ele vai acontecendo ao longo da vida dos nossos meninos e meninas superdotados. e não tem um padrão. Eu pontuei algumas coisas, porque foram coisas que a gente vai vendo ao longo da vida, vai estudando, vai pegando referências, vocês vão ver que tem muita referência do Piaget aí, mas é porque é assim que acontece, mas também não é assim que acontece. É só para chamar a atenção de que esse desenvolvimento acontece em determinadas etapas, mas pode ser completamente diferente de pessoa para pessoa. Então, é difícil estabelecer uma meta, um padrão, um planejamento único que favoreça todo e qualquer aluno superdotado. Então, no começo, a gente percebe muita precocidade, os bebês, as crianças da primeira infância. Andar mais cedo, falar mais cedo, se interessar por números ou por cálculos mais cedo, ter essa condição de desenvolvimento antecipada, que vai se estabelecendo como uma consistência ao longo do desenvolvimento dele. No segundo momento, aos quatro ou seis anos, na educação infantil, nós não vemos um salto de precocidade, mas a gente busca essa curiosidade exploratória. É uma criança que quer saber de tudo. São aqueles meninos que, quando a gente leva na livraria do shopping, eles querem saber tudo sobre os dinossauros, tudo sobre estrelas. Eles se alimentam desse conhecimento exploratório. Eles percebem que os galhos, que as árvores têm troncos diferentes. Eles percebem que as nuances das folhas, eles percebem uma coisa que não está bem posta em determinado momento, uma fala que não está muito produtiva. Então, eles questionam, eles buscam essa interpretação da realidade que eles se encontram. Depois, eles vão desenvolvendo, e um outro aspecto mais evidente lá pelos dez anos, de oito a dez anos, seis a dez anos, é o grande desejo, a paixão por conhecer o mundo que o cerca. Então, a motivação parece ser o motor desses alunos. E a gente tem que aproveitar esses momentos. Um pouquinho mais adiante, esse foco que é abrangente, ele começa a ficar mais restrito. Ele começa a ter áreas específicas de interesse. E mais tarde ainda, lá no ensino médio, ele já tem cirurgicamente definido quais são as suas áreas de maior produtividade. Mas percebam que existe um pontilhado que pode mudar tudo. Porque as pessoas são diferentes, e o desenvolvimento é atípico para cada um de nós. Então, ele pode começar, com os quatro anos, que foi uma precocidade, e, de repente, já mostrar para a gente um outro caminho de motivação, do conhecimento como fonte de informação, não só exploratório, mas de uma realidade que seja explicada e justificada. E depois ele mostrar uma seletividade em robótica, eletrônica e matemática, em piano, aos nove, dez anos de idade. Então, esse desenvolvimento, ele é estabelecido pelos interesses e pelas necessidades dos meninos e meninas, mas eles podem ser furtivos. Então, não há um caminho certo. No primeiro momento, eu vou fazer isso. No segundo momento, nós vamos estimular essa outra área. No terceiro momento, nós vamos... Não, gente. Porque cada um vai mostrar. E aí, você me fez a pergunta de manhã da aceleração. Pensando nisso, às vezes, a gente acelera. Ou, pensando nisso, a gente não acelera, como educadores. A garantia da legislação é clara. Ele tem direito. Mas quais serão as bases da aceleração? Será que só existe aceleração nesse desenvolvimento escolar? O que mais a gente pode fazer? Então, aceleração é um aspecto importante, mas a gente tem que considerar esse nível de desenvolvimento do aluno. Lembrando que a aceleração se faz na escola e não é um momento pontual. Eu sou favorável da aceleração, mas a aceleração, ela perpassa a vida do aluno. Eu faço aceleração hoje, no segundo ano, com um aluno de cinco anos, para o segundo ano. Algumas pessoas acham que está resolvido o problema. Aceleramos o aluno. E agora nós podemos dar a pausa nas nossas atividades, porque ele vai seguir o ritmo. Já conseguimos equilibrar e harmonizar o desenvolvimento dele. Só que ele foi acelerado no segundo ano, no terceiro, no quarto, no quinto. Daí para frente, é uma aceleração por ano. Porque o nível de desenvolvimento dele não corresponde à cognição. O corpo biológico, ele é um corpo diferente do biológico que temos, cerebral. Então, essa aceleração, ela é contínua. Então, não é só acelerar e estar bem. Acelerar e vamos adaptar até que a gente perceba que não seja mais necessária essa adaptação. Não acelerar e adaptar quanto for necessário para que a gente perceba que não é preciso mais adaptar. E aí a gente vai fazer outras estratégias de ensino. Então, por isso que a escola precisa conhecer o aluno e as suas complexidades. A escola não pode só ter o relatório de identificação. Muitas escolas não apresentam os relatórios para os seus professores. Vocês sabiam disso? Professores nem sabem que tem um relatório. Sabem a informação. Fulano foi laudado. Fulano tem o diagnóstico ou a identificação de altas habilidades. Na minha turma, eu tenho cinco laudados. Mas não sabe quais são as características. Não sabe quais são as necessidades desses alunos. Então, a gente precisa entender esse processo também. A escola investiga quais são os interesses, quais são as aptidões e quais são as habilidades. Não só de superdotados. De qualquer criança. A escola faz esse mapeamento em todos os alunos, começo do ano, meio do ano, final do ano. Se não faz, deveria fazer. E para que ela faz essa investigação? Para poder fazer um planejamento e identificar as necessidades daquela turma e propor as estratégias pedagógicas. No caso da superdotação, propor o atendimento educacional especializado, que eles têm direito. como alunos de educação especial, que são. São alunos da educação especial, não porque têm uma deficiência ou uma necessidade. Porque utilizam serviços de educação especial como apoio às suas necessidades. Na escola, como necessidade educacional. Então, ele tem um outro olhar sobre essa educação especial. Então, a escola precisa conhecer para propor as estratégias que favoreçam esse aluno. E, por último, compartilhar as ações e avaliar o processo. Angela pontuou as questões da aceleração. E eu trouxe, em relação à aceleração, um tema que está sendo muito discutido, principalmente nas redes hoje. nas redes sociais. Bom, nós temos a lei de diretrizes e bases, a lei 9.394, que tem agora esse nome, a LDB, com um ponto muito importante. Foi a primeira vez, numa legislação educacional, que apareceu o termo superdotado. Lá, em 70, agora, nós estamos na atualização dela, em 96. E esse termo foi mantido. Lá no artigo 59, durante todos os artigos da educação, nós temos sempre uma sutileza na escrita, que dá a entender que alunos superdotados teriam um olhar diferenciado. Mas não está escrito. Vai estar explicitamente escrito no artigo 59 da educação especial. Aquele que diz que nossos alunos têm acesso a currículos, métodos e etc. A aceleração e as habilidades superiores sendo reconhecidas em todas as áreas, não só na intelectual. Mas nós temos, recente, um projeto de lei que vai estar sendo votado, ainda não foi. Ele foi apresentado, foi redigido, foi apontado como possível para a análise dos deputados e a assinatura. E ele diz o seguinte, que há uma alteração na lei, no artigo 24, da lei 9.394, no que diz respeito à aceleração. Por quê? Porque muitos professores, na hora de fazer a proposição da aceleração, justificam pelo artigo 59, essa necessidade e essa possibilidade. As escolas desenvolvem suas atas a partir disso. Mas existe um entendimento de que esse parágrafo, esse artigo, ele não diz respeito à reclassificação, ou seja, a aceleração seria de conteúdo, no entender, e não necessariamente de série ou ano escolar. Quando você tira um aluno de um ano e passa para o outro, ele é reclassificado, ele é tirado de um, é classificado para um outro nível. Então, essa palavra reclassificação ficou muito voltada para aqueles alunos que tinham diferença de idade e competência escolar, para aqueles alunos que têm atraso na alfabetização e que ficaram mais velhos em séries mais novas, por exemplo, alunos de 14 anos com séries de repetência, que estão no segundo e terceiro ano. Então, eles falam da aceleração de estudos, da reclassificação, pensando em organizar o fluxo escolar desse aluno. E o superdotado ficava de fora, principalmente quando falava-se da educação infantil para os primeiros anos, quando falava-se do quinto ano para o sexto, quando falava-se do nono ano para o terceiro, e ainda assim, quando fala-se do terceiro ano para o ensino superior, quando ele faz um vestibular antecipado. Então, esse projeto de lei traz essa possibilidade de alterar essa fala do artigo 24, chamando ao 59 para que seja efetivada, no parágrafo terceiro, a aceleração para alunos superdotados, independente da condição e da possibilidade. Eu, pessoalmente, vejo como positivo. Há uma discussão muito grande sobre aceleração, favoráveis ou não. Se o aluno está pronto para isso, se a escola tem condição, se a família aceita, eu não vejo problemas. O problema é quando a escola não está preparada, julga a aceleração como uma única forma de atuar com a superdotação, e não comunica ao aluno quais são as responsabilidades que ele terá nos anos seguintes. Isso é complicado. Porque não é só ir para a aula para fazer matéria do jeito mais difícil que ele gosta. Existem as exigências do ano escolar. Existem coisas que ele precisa apresentar. Ah, mas ele vai fazer uma adequação, nós vamos entender o ritmo dele. Mas existem exigências que ele vai precisar cumprir. Ele está preparado? Ele entende que ele precisa fazer isso? Ah, mas ele é superdotado, não precisa escrever nada, não precisa mostrar nada, não precisa fazer prova nenhuma, ele só precisa falar o que ele sabe. Então, o que nós estamos criando na escola? Então, a gente tem que pensar sobre isso. Eu sempre pontuo que nosso papel como educadores, e depois vocês vão ler devagarinho, vai estar disponível para vocês, eu acho que os slides, se não me engano, eles têm uma função de otimizar desenvolvimento e proporcionar uma trajetória escolar acadêmica que respeite o ritmo e necessidade do estudante. Por isso que a gente faz o planejamento individualizado de ensino. Por isso que tem o plano de desenvolvimento individualizado. Primeiro, traz as características do aluno como um relato de vida para a equipe escolar. O segundo é a mão na massa, é o que o professor vai possibilitar para esse aluno em sala. Então, nós precisamos conhecer várias questões. Pensamos nisso em uma engrenagem, uma coisa que movimenta a outra. Por quê? Porque se eu não estiver em sintonia com as demais áreas ou com as demais estratégias, a gente não consegue caminhar. Os documentos administrativos pedagógicos da escola favorecem os programas curriculares, que favorecem o atendimento das necessidades. Não existe outra forma. E legalmente falando, o aluno precisa ter esses documentos da escola pontualmente organizados. Quem faz o PEI? A equipe escolar e o professor. É ele que está em sala, é ele que vai saber o que vai acontecer nessa aula. Mas ele não está sozinho, a equipe está junto, porque muitas das estratégias, a escola precisa ter o seu gestor à frente. O especialista, muitas vezes, está junto também. É uma construção, é um tecido construído a várias mãos. Eu digo que, falando de analogia, gosto de pensar na orquestra. A orquestra é uma visão interessante para a nossa área de superdotação, porque o maestro tem um conjunto de instrumentos na sala. Professore. E em determinado momento, ele sinaliza para alguém fazer um solo, mas o conjunto da obra faz a sinfonia. Então, como pensando na superdotação e na família e na escola, eu acho que esse é o momento que a gente precisa pensar juntos. E no momento que a gente está pensando em uma política pública no Estado de Santa Catarina, vamos pensar unindo. Eu achei muito interessante, parabenizo aqui a organização, porque na mesa nós tínhamos alguém da ação social, que trabalha com direitos, trabalha com famílias, trabalha com o social. Isso é muito importante, porque a gente precisa ter esse elemento também respondendo pela saúde psíquica e pelas garantias da primeira infância e da juventude. Geralmente, quando se fala de superdotação em escola, o que os estudos têm mostrado para a gente é que não existe uma única forma, mas existe uma coxa de retalho. São vários fragmentos, são várias propostas, são propostas multifacetadas, porque multifacetados são esses alunos. Então, o ensino para superdotável deve ser visto como um mosaico, um mosaico de diferentes estratégias. E essas estratégias precisam estar alinhadas com a filosofia da escola, com a expectativa da família e com a necessidade do estudante. E não somente um conteúdo ou uma lição que precisasse ser apresentada para esse aluno. Não é o que ele precisa seguir até o final do ano, mas como ele vai trabalhar esses conteúdos e de que forma a gente pode motivá-lo a estar ativo no desenvolvimento acadêmico. Algumas questões a gente pode refletir aqui sobre mudanças. Na educação, nós temos uma corrente muito importante de bem-estar. Pensando no bem-estar do nosso aluno, quais são as estratégias pedagógicas que a gente pode oferecer para esses alunos. Uma delas é a diferenciação. Não é novidade para a área da educação. Nós conhecemos a diferenciação. Ela é bem ressaltada nas altas habilidades e na superdotação. Mas nós podemos fazer diferenciação mesmo com qualquer conjunto escolar, em qualquer nível de ensino. Então nós temos que pensar quais são os desafios da inclusão da superdotação quando a gente fala de diferenciar. Diferenciar procedimentos, alternativas, conteúdos, metodologias, espaço físico, currículo. Tudo isso dentro da escola é competência do professor e da coordenação pedagógica. Não há limitação. A lei diz favorecer currículos e métodos específicos. Então nós podemos fazer. Eu estou autorizando colégios, colegas, professores, orientadores, diretores a fazer. É possível, mas nós precisamos saber como fazer. Uma coisa importante. A Nângela falou de neurociências e cérebro. Para além do desejo de aprender, para além do biológico preparado para a aprendizagem, nós temos um campo que vem estudando quais seriam as alterações bioquímicas ou quais seriam as diferenças ou quais seriam as especificidades do que nós chamamos de neurodivergência ou de um cérebro diferenciado quando se trata de superdotação. Nós temos estudos que datam, quando vamos falar de neurociência, da década de 30. Estudos profundos de neurociência, muito ligada à biologia. No campo da educação, isso é um pouco mais recente. Década de 80, quando a neurociência se aproximou da educação. Quando se aproximou da superdotação, um pouco mais recente, mas não é tão recente assim. Então nós temos grupos que estudam padrão e qualidade de desenvolvimento de pessoas superdotadas para entender onde está essa funcionalidade. E nós temos estudos que mostram que existe uma diferença a nível cerebral na superdotação. E os estudos têm uma revisão rápida que apontam para a fisiologia cerebral diferenciada. Essa fisiologia cerebral diferenciada dá uma abertura para áreas de pesquisa hoje, no planeta Terra, em vários países, em vários centros de referência de neurociência, quando se trata da superdotação. Então a gente tem pessoas que estudam a neuroanatomia cerebral e pessoas que estudam as influências genéticas do cérebro. Os genes, o marcador, ou a forma de se apresentar. Esse gene. Nós temos pesquisas que vão trabalhar sobre regiões cerebrais, matéria cinzenta, matéria branca. Vão trabalhar áreas específicas do córtex ou de regiões do cérebro. Nós temos pesquisas que falam que vão estudar sobre a conectividade, sobre a velocidade das conexões das células brancas, da matéria branca do cérebro. Que vão estudar um pouco sobre o corpo caloso. Tem pesquisas só sobre isso. O fascículo arqueado, que dá toda essa compreensão da linguagem, da fala, da verbalização. Nós temos estudos que falam sobre emoções, desenvolvimento do hipocampo, plasticidade cerebral, ritmos de aprendizagem, em imagens de tomografia computadorizada, em tempo real. A imagem sendo apresentada no momento da exigência da solicitação. Eles fazem um estudo sobre que áreas do cérebro estão sendo efetivadas aí. Sabes que é um cérebro como um todo, mas existem áreas que são proeminentes na superdotação. influências de volume ou de hereditariedade de longe. Originalmente falando, crianças, jovens e adultos, pessoas que vão crescendo ao longo da vida e vão mostrando como esses genes se apresentam. Isso tudo dá para a gente uma possibilidade de entender que o cérebro é diferenciado. As pessoas falam, mas é uma neurodiversidade, é uma neuroatipicidade, neuroatipicidade é um transtorno. Então, vou fazer uma analogia de novo com as nossas digitais. E, Álvaro, por que você não gosta de falar isso? Mas eu, da neurotipicidade do cérebro, da superdotação, da neurodivergência. Vamos pegar os nossos polegares. É uma curiosidade que eu descobri fazendo o meu trabalho de final do mestrado de neurociências. Nós temos um polegar que é único e nos faz identidade. aqui está o nosso polegar. Vocês sabiam que os sulcos e os giros dos nossos cérebros não são iguais? Sabiam? Tem proporção diferente, posicionamento diferente, curvinhas diferentes que nos dão uma identidade aqui, aqui. Então, bom, se pensarmos nessa possibilidade, somos todos neurodivergentes, porque somos diferentes. A nossa função é a mesma, mas a forma como se apresenta é a mesma. E é quando a gente fala da neurodivergência, da superdotação, não no sentido de ter uma doença ou um transtorno, mas no sentido de nós termos um elemento diferente em sala de aula. Explica o comportamento, explica as sensibilidades, explica a intensidade por uma via biológica. Ah, mas não é o jeito dele ser diferente. Desculpa-me, a senhora vai ter que aguentar o jeito de ser dele. É o jeito de ser dele. É natureza. Então, por mais que você queira mudar essa natureza, você vai sofrer, mas não vai conseguir. A gente consegue com uma outra estratégia, fazendo a pessoa pensar sobre o seu comportamento, sobre a sua regulação, sobre tudo mais. Entendeu? Mas, não é porque eu quero que ele seja, ele é assim porque ele é teimoso. Não é, gente. Isso é o que mostra o que nós temos. A memória de trabalho e a velocidade de processamento cerebral, segundo as pesquisas, desempenha um papel muito importante no desenvolvimento cognitivo. E aí, a gente precisa entender o que é esse processamento sensorial e esse processamento visual e auditivo. Porque em sala de aula, a gente vê alguns alunos tampando o ouvido, fechando o olho, não aguentando o som. Esse processo faz com que o sensorial do aluno esteja em evidência naquele momento e faz com que ele também mostre como um resultado diferenciado na perspectiva da aprendizagem. Os resultados da aprendizagem, eles alteram quando nós temos um processamento visual e auditivo alterado. Quando a gente fala de cérebro, a gente fala de hormônio, a gente fala de bioquímica, não é só físico e predisposição genética ou biológica. Nós temos o nosso sistema hormonal que nos faz ter medo ou que nos faz estar apaixonados, engajados, abertos para a aprendizagem. Então, o cérebro tem uma característica muito importante. Nós, educadores, não temos na nossa disciplina de faculdade, de graduação, um estudo anatômico, um estudo do cérebro, este cérebro que faz a gente entrar todos os dias em sala de aula com 20, 30 crianças como mesmo. Não conhecemos a singularidade do funcionamento cerebral. Então, nós precisamos conhecer. um estudo muito interessante da década de 90, olha lá, gente, antigo, mostra que um aluno que se envolve com um currículo que está muito acima das expectativas dele, um currículo que está além do nível de prontidão desse aluno, traz sofrimento e o cérebro, por meio desse sofrimento, produz neurotransmissores que impedem o aprendizado, que bloqueiam o aprendizado, é cortisol, é um estresse para a aprendizagem. Então, se a gente pensar que isso acontece com quem tem dificuldade, será que com os alunos superdotados não ia ser diferente? Um currículo que está além das, aquém das expectativas deles, que o traz em contextos de tédio, não estará também provocando sinais de sofrimento? Quando a gente tem um professor ativo, a gente libera emoção positiva, dopamina, noradrenalina, a gente fica feliz e quando a gente não tem, fica com medo, dá o branco, não consegue fazer a prova, não consegue falar como o Henrique lá no dia da gincana. Então, a gente precisa entender isso, e qual o papel dessa aprendizagem na superdotação. Uma coisa importante é que estamos todos envolvidos e engajados, a família e a escola, elas devem construir essas pontes. A sensibilidade dos alunos, a sensibilidade dos filhos devem se encontrar e vai se encontrar na escola de uma forma que vai perdurar décadas. Eles vão passar muito tempo na escola. Nós somos responsáveis como educadores de fazer com que essa caminhada seja instigante e que cada um dos professores se revele para este aluno como alguém que construiu um caminho, que ajudou a desenvolver habilidades, não que apontou erros, fracassos e dificuldades, não alguém que duvidou das suas condições e das suas capacidades. Então, esse momento, hoje, aqui, na Assembleia Legislativa, se reveste de uma importância enorme em trazer para a discussão famílias, educadores, gestores, área jurídica, área política, para desenvolver caminhos e estratégias que façam com que pessoas de altas habilidades e superdotação aqui no Estado de Santa Catarina possam desenvolver as suas melhores habilidades, sendo o melhor que puderem vir a ser dentro dos desejos e dentro do caminho que seguirem. Então, espero que esse seja o primeiro momento de muitos encontros e que as famílias e que as escolas, diante dessa política que está sendo implementada, possam se encontrar e caminhar juntas no desenvolvimento dos talentos e habilidades dos seus filhos e dos seus estudantes, querendo aí vislumbrar uma sociedade muito melhor. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Obrigado pela palestra, pelas informações. teremos na sequência uma inversão de programação e aí até um café, vamos deixar o café para o final para terminarmos a nossa conferência. Dando prosseguimento, então, convidamos para participar da mesa redonda com o tema desafios e soluções da implementação de políticas educacionais para crianças e adolescentes com altas habilidades e superdotação, a professora doutora Ângela Magda Rodrigues Virgolin, por favor. Convidamos também a psicóloga a senhora Ana Paula Ferreira Pereira Hilário. A professora doutora Carla Sassos Simão. E a psicopedagoga a senhora Vera Lúcia Palmeira Pereira, por gentileza. Para mediar esta mesa de debates, convidamos a doutora Priscila Nunes Antunes da Luz. Com a palavra, então, para mediar esta mesa de debates, a doutora Priscila. Boa tarde. Então, a gente vai começar com algumas perguntas que a gente recebeu, mas quem quiser pode também perguntar, ficar à vontade, o microfone ali no meio. A gente fica sonhando, algumas coisas ideais, dentro do perfeccionismo, da superdotação. E eu queria saber da Vera e da Ângela o que seria um mundo escolar ideal para uma criança superdotada. Porque eu tenho uma amiga da infância que mora nos Estados Unidos, ela tem uma filha da idade do meu filho. Esses dias ela me ligou e falou assim, ô, Pri, eu não sabia, mas a minha filha me mandaram um e-mail da escola e eles aceleraram ela, me mandaram avisando, a gente está acelerando ela para a matemática da quinta série, que é a área de habilidade dela. Só que ela permaneceu com a turma dela e fez só a matemática. Daí ela estava na segunda série e foi para o quinto na matemática. E eu achei assim, fiquei maravilhada com isso, porque a criança, ao mesmo tempo que ela está na área de interesse, ela está com os pares etários e pares intelectuais. E eu queria saber, então, a opinião de vocês sobre isso. Ótima pergunta. O que seria uma escola ideal? Olha, gente, a escola que entenda as necessidades dos alunos de altas habilidades. A escola que dê visibilidade a esses alunos. A escola que construa pontes com os outros participantes da sala de aula, com esses alunos perguntados. Aquela que acolhe, aquela que entende. Nós não vamos ter uma escola perfeita. Às vezes, nós temos uma escola muito favorável no primeiro ano, no segundo ano, nós temos uma dificuldade maior. Então, a aceleração é uma área que favorece a muitos alunos. Nós temos expressões de superdotação que são muito bem reconhecidas na aceleração. Mas, por outro lado, nós temos outros alunos que podem se prestigiar, se beneficiar com outros estilos de oferta. Então, eu penso que um pouco da sociedade está retratada na escola. e a sociedade nos faz qual o sentido da escola. Eu gosto de pensar sobre isso. Qual o sentido da escola? Bom, a escola traz também outros ensinamentos. A escola traz o contexto social. A escola me ensina a ver o outro, a limitação do outro, a ser mais tolerante com o outro também. Tem muitas coisas que envolvem a idade à escola. E, às vezes, eu não aprendo só na escola. Aliás, eu não aprendo só na escola. Eu tenho outras possibilidades de aprendizagem formal. Estou falando aprendizagem formal. Conteúdo de matemática eu não vejo só na escola. Posso ver também fora da escola. Conteúdo acadêmico eu posso ver em outros momentos fora da escola. Agora, uma coisa que não se tira da escola e que é importante para a superdotação, primeiro, é o sentido de pertencer a alguma coisa. O sentido de estar presente e estar sendo acolhido. Isso eu acho que é mais importante. Uma escola que favorece o olhar para a diferença e propicia estratégias que acolham a diferença é uma boa escola para qualquer criança, inclusive para os autos de alta habilidade de superdotação. Então, assim, primeiro, ter um espaço aberto, ter uma metodologia que favoreça esse desenvolvimento, que oportunize novas experiências e reconheça e reconheça as necessidades desse estudante. Eu acho que entender a sua natureza e fazer com que ele se integre aos demais. Eu acho que esse talvez seja o ideal de uma escola de alta habilidade. só vou completar... só vou completar... porque quando você fez a pergunta pensei exatamente nas mesmas coisas. Eu espero ter uma infinidade muito grande. Acho que não está... Estão vendo? aqui do que seria uma boa escola. Então, a primeira coisa que me veio à mente é a questão da inclusão mesmo. Como é que é a inclusão dentro da sala de aula? É uma inclusão para todo mundo. Não é só para aquele ou aquele outro. Onde a inclusão ocorre ali naquele momento de uma rodinha onde está todo mundo ali junto discutindo alguma coisa que deixou alguém triste ou que deixou alguém alegre ou que deixou alguém desconfortável naquele momento onde as pessoas se colocam como pessoas. Então, uma escola ideal é aquela que vê a pessoa. Não é um número, não é um assunto a ser debatido, não é um tema, não é só isso, é tudo isso. Mas ela vê o aluno como pessoa. Ela vê o aluno como pessoa incluído dentro de um grupo e essa inclusão precisa ser feita. Quando a gente fala sobre a questão da invisibilidade, não é só dos meninos com altas habilidades. Quantas, tudo isso que a Verinha hoje trouxe sobre diversidade, a diversidade cerebral e tudo mais, isso representa todo mundo e cada um dentro da sala de aula. Então, é esse espaço onde a gente deixa no segundo plano o conhecimento específico, intelectual, factídeo, aquele conhecimento em si, mas traz à tona a afetividade, a pessoa que eu sou, os valores que eu tenho e como esses valores encontram família, escola e tudo mais. o segundo momento vem a metodologia, em que, como eu vou usar o método da escola para poder atingir essa criança, para que ali seja um lugar de engajamento, um lugar de pertencimento, um lugar de alegria. A escola, às vezes, é lúgubre, não dá muito espaço para rir, para brincar, para levar humor, é uma coisa muito racional. Como é que uma escola que privilegia todos os tipos de pensamento? Então, a metodologia é importante. Hoje, a gente fala tanto da metodologia ativa, uma metodologia que leva o aluno a pensar no aluno como protagonista e não o professor, ajudar esse aluno a se colocar lá dentro com seus desejos, com seus pensamentos e que tenha alguém para mediar todo o processo dele dentro da sala de aula. Isso é importante, desenvolver um ensino mais indutivo e menos dedutivo. O indutivo no sentido de ele ser esse protagonista, ele vai descobrir aquilo, aquela disciplina, aquele tema como um aprendiz em primeira mão e não como alguma coisa que eu li no livro que diz respeito a outra pessoa e não a mim. Como é que eu coloco a mão na massa, como é que eu descubro esse conhecimento? Então, eu acho que a escola passa por isso tudo. e é importante que a gente tenha espaços dessa forma e que seja realmente aquele lugar que a criança acorde de manhã e fala, oba, hoje é dia de escola e não o contrário. As duas falaram durante as palestras que sobre não ter a disciplina ou não ter nos nossos currículos, tanto da psicologia, da pedagogia, da medicina, das áreas todas pedagógicas, matemática, física, todo mundo que vai dar aula ou que vai trabalhar com criança deveria aprender sobre isso. E eu queria até que a Carla falasse, a Ana também, todas, de que maneira a gente poderia fazer um movimento para isso acontecer. porque eu acho na medicina eu acho que tem hoje a gente vê muito erro diagnóstico, crianças que estão sendo medicadas com diversos rótulos e a gente não teve. Eu fiz uma faculdade super boa, conceituada e em nenhum momento da minha trajetória de estudo foi falado sobredescendo que na medicina a gente tem muitas pessoas com altas habilidades. Porque existe uma peneira ali e acaba que por causa do vestibular que na época que eu fiz era muito difícil, tinha poucas faculdades de medicina e nem a gente tem a menor noção de se perceber. Então, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso e como a gente pode se movimentar e se mobilizar para fazer isso acontecer. Então, pessoal, está funcionando? Acho que sim, né? Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Quando a gente fala... Está mais perto? Está mais perto. Ah, sim. É na direita. Agora deu? Está verde aqui. Não foi? Agora posso? Ai, que é muito elaborado. Na aula de aula é mais fácil. Agora foi? Fala mais alto. Mais alto. Vamos tentar falar bem alto. Então, pessoal, inicialmente agradecendo o convite e também a honra de estar nesse local. Quando a gente fala de estudar altas habilidades, a gente fala de um gap de ensino que a gente tem acho que em todos os cursos de graduação. Não só no Brasil, acho que em todos os lugares, mas aqui a gente vê muito. Então, é muito uma categorização de, ah, eu não vou falar porque não aparece muito, então, para que eu vou levantar esse dado dentro da minha universidade, da minha faculdade, ou por qual motivo que eu vou precisar discutir isso se depois eu nem quero trabalhar com criança ou a maioria das pessoas isso como se as altas habilidades fossem restritas à infância também. No mundo do trabalho, a gente vê muito isso, às vezes a pessoa que troca muito de emprego é uma pessoa que pode ter altas habilidades e se entedia muito rapidamente com as coisas que lhe são dadas porque no trabalho não tem desafio. E a gente consegue ver isso muito claro, principalmente na área dos desenvolvedores que pulam muito de emprego em emprego porque começa, o desafio acaba e aí o que eu faço agora? E aí, dentro das universidades, existe também a questão de muitas pessoas ainda profetizarem informações inverídicas por mais que estejam dentro da universidade e a busca pelo que eu acho que isso aqui vai se encaixar mais na maioria das pessoas. E existem também as rixas metodológicas, pelo menos, de onde eu venho, existe muito isso, não só de abordagem, mas de área de atuação também. Então, falar de altas habilidades é falar para um público que muitas vezes é um público mais rico ou como se ela não pudesse acontecer com pessoas mais vulneráveis. Sempre que eu comento na universidade que eu dou, participo do Gifted, que é o projeto lá de Criciúma que está inserido, que está dentro dessa promoção do evento de hoje, todo mundo fala, nossa, mas altas habilidades aqui, como se fosse, nossa, não tem altas habilidades em Criciúma, só em outros locais. Então, existe muita resistência cultural, eu acredito. e uma das formas de mudar, a gente tem as leis de diretrizes e bases que vão formular todo o conteúdo acadêmico dentro de um determinado período e a gente tem uma outra força muito grande que, inclusive, alguns estão aqui hoje, que é o movimento estudantil. Então, quando a gente insere o movimento estudantil na briga pela mudança de área, pela mudança de disciplina, geralmente a gente tem bons frutos, pelo menos, de onde eu venho, a gente tem. E aí, muitas vezes, fazer um movimento junto com os acadêmicos, e aí não é um movimento de represália, não precisa fazer uma greve nem nada nesse sentido, mas mobilizar os acadêmicos a, vamos fazer o pedido na ouvidoria, vamos fazer o pedido da coordenação, vamos montar um documento, e isso costuma ajudar. Tanto para inserir, muitas vezes, não precisa ser uma disciplina obrigatória, que seria o mundo ideal. Aí a gente vai para o nosso mundo real, pode ser uma disciplina optativa, talvez, que trabalhe com isso. ou inserindo essa temática dentro daquilo que a gente já tem posto na nossa grade curricular. Então, eu sou professora no curso de psicologia, e lá a gente tem psicologia e desenvolvimento na infância, a gente pode falar de altas habilidades nesse momento, a gente tem avaliação psicológica 1 e 2, a gente pode falar de altas habilidades nesse momento, a gente vai ter neuropsicologia, que lá é optativa, mas em alguns cursos é obrigatória, e aí a gente pode falar de altas habilidades nesse momento. o ideal seria que ela fosse uma disciplina curricularizada para todo mundo, que fizesse parte das DCNs, de formar um curso de psicologia somente pautado nisso. Mas, enquanto a gente não tem o mundo ideal, a gente vai no nosso mundo real e vai buscando o auxílio dos professores, desse movimento com os acadêmicos, de sensibilizar as pessoas de que sim, isso existe, sim, não são ETs que nunca vão pisar na faculdade, ou que nunca estarão nos nossos consultórios, ou no nosso CRAS, ou no nosso CAPS, e começar a entender que é uma realidade e que, obviamente, quando a gente não procura, não diagnostica, eu não sei o que eu tenho. Então, tem diabetes? Não, nunca fiz exame, então, eu não sei se eu tenho diabetes ou não. E é mais ou menos a mesma lógica das questões de altas habilidades, então, às vezes, as pessoas também não procuram saber. E eu acredito muito que uma das alternativas para que a gente insira isso dentro das bases curriculares, inicialmente, promover pequenos eventos dentro da universidade, acho que isso muda muito, principalmente a percepção das pessoas que estão lá dentro, capacitações, minicursos, treinamentos, falas, neste sentido. A gente também pode fazer essa mobilização com os acadêmicos, criar ligas acadêmicas, é uma coisa que tem dado muito certo na universidade onde eu atuo também. E lá a gente tem, ah, não temos neurociência dentro da grade da psicologia, mas a gente tem uma liga de neurociência que está bem forte. Ah, a gente não tem algumas áreas mais específicas, assim, de, agora, de psicologia baseada em evidências, também teremos a liga de psicologia na infância, então, só temos uma cadeira, então, essas podem ser estratégias para que a gente vá fortalecendo essa universidade, meio que preparando o caminho para receber uma disciplina futuramente. Acho que esse é um grande passo. Oi? Não? Bota, bota, bota mais pertinho de ti. É sempre mais à direita que eu não entendi. Oi? Deu. Acredito que tornar o assunto conhecido, então, assim, é um assunto pouco discutido ainda, e todo o trabalho que nós estamos fazendo, de divulgação desse assunto, tanto nas escolas, quanto essa conferência, quanto a conferência que já teve no município de Criciúma, a gente está trazendo à tona esse assunto que não é muito conhecido, não é muito discutido, assim como não é discutido nas universidades ainda, trazendo essa importância, porque, a partir disso, a gente mostra para as pessoas e também desmistifica a questão do senso comum do que são altas habilidades, que o que a gente vê ainda muito quando a gente visita escolas, profissionais, médicos, é que eles veem ainda a pessoa com altas habilidades, os gênios, ainda se fala muito dos gênios, a gente vê muitos profissionais ainda que atuam baseados que a superdotação é só a partir do número de QI, a partir de um número de QI acima de 130, então, é desmistificando essas coisas que estão enraizadas mesmo no senso comum, é que a gente vai abrir espaço para que isso seja discutido também nas universidades, que isso esteja dentro da área da educação, nos cursos da área da educação e da saúde, então, a gente vê muito essa dificuldade também quando a gente entra em contato com os médicos, com neuropediatras, devido à confusão que tem das altas habilidades com autismo, com TDAH, a importância dentro de um diagnóstico mostrar que precisa ser feito um diagnóstico diferencial, porque muitos não conhecem as altas habilidades e nem cogitam essa possibilidade quando recebe esse paciente ou esse estudante na escola, então, é fazer com que esse assunto seja mais conhecido e discutido. quando eu dei uma disciplina na universidade chamada Fundamentos do Desenvolvimento e da Aprendizagem, eu fui mostrando que seria possível falar de superdotação sem que eu estivesse diretamente no curso de Medicina, de Psicologia, de Pedagogia, qualquer um outro, porque a gente trabalhava com licenciatura, então, todo mundo que vai dar aula na universidade, seja em que curso que for, tinha que fazer essa disciplina de Fundamentos. E foi o momento que eu achei assim, bom, aqui eu posso falar sobre superdotação, eu posso falar sobre criatividade, eu posso falar sobre metodologia, porque é para todo mundo. E hoje, na minha caminhada, eu encontro pessoas que foram meus ex-alunos dessa disciplina e estão lá fazendo um trabalho que às vezes não está relacionado com o público que eu estou trabalhando, mas aí apareceu uma criança, alguma outra coisa que faz com que essa pessoa lembre, nossa, eu já tive essa informação lá naquela disciplina. Então, se você não tiver condição, dentro de uma universidade, ir em todos os cursos, que pegue esses cursos mais abrangentes. Então, eu acho que isso é importante que venha de lá para cá. Mas é importante também empoderar a nossa criança, porque à medida que você traz esses mitos, trabalha os mitos na comunidade, etc., agora nós precisamos começar a ouvir as crianças. Como é esse trabalho que a verinha faz, em algum momento você parar, mas é isso que você quer, é isso que você deseja, como é que você chega lá? Então, a gente vai preparar uma geração de crianças que lá na frente vai estar falando sobre altas habilidades. Nós não tivemos isso, porque na nossa geração, passada, e na que eu vivi, não se falava sobre altas habilidades. Agora, essa geração fala. Eu vejo, depois da pandemia, ou durante a pandemia, e ainda continuamos a falar sobre isso, as pessoas vieram a público para dizer, eu também trabalho assim, eu também trabalho com essas crianças, olha como eu faço. E aí, sim, tem muita gente fazendo coisa muito boa e tem muita gente que ainda não sabe muito bem o que está falando e acaba levando pessoas que ainda são leigas no assunto a pensar de uma forma bem que não é isso que a gente está colocando aqui. Então, é preciso você saber quem é que está falando, o que essa pessoa estudou, qual que é o background que ela está trazendo ali e que informações que ela traz no meu entender, baseado em ciência, em evidências, como você falou, para que a gente possa avançar o conhecimento dessa área e não ir para trás. Então, tem várias formas de a gente falar isso. Alguns cursos, você citou a medicina, eu diria, o curso de direito faz isso também, que são aquelas que vão pegando esse superdotado que a gente conhece mais, o acadêmico, esses que vão se sobressair nessas áreas acadêmicas, mas a gente precisa começar a empoderar as pessoas que estão nos esportes, que estão nas artes, que estão em outras situações que, às vezes, não são consideradas altas habilidades. Então, você vai para um curso de artes, eles falam, não, ali só tem gente talentosa, mas não tem pessoas superdotadas. Então, volto a dizer, tudo isso está na questão desses mitos, dessas fake news que estão para todo lado e é isso que a gente tem que começar a trabalhar. Então, o importante pensar nessas áreas, você pontuou uma coisa muito importante, a questão da licenciatura, a formação de professores ou de pessoas que vão trabalhar com a licenciatura. Então, eu penso que um olhar para necessidades que nós temos dentro do contexto da escola e da formação de professores de estar muito vinculado com os próprios diretórios, os próprios gestores das universidades, tanto públicas como particulares. Que currículo elas querem? Qual é o currículo que está sendo efetivo hoje? Esse currículo atende aos nossos interesses? Então, discutir também nos colegiados das universidades de que forma nós podemos implementar disciplinas estratégias de novas disciplinas ou de cursos de formação que possam abrir caminhos para os educadores. Aí eu falo educador, você falou da psicologia, mas não tem como conceber que na educação nós tenhamos ausência de conteúdos que vão ser importantes para o entendimento desse ser humano que está na escola, em qualquer área. Temos tido muitas experiências, não sei se aqui vocês estão tendo essa experiência de que chega na escola principalmente ensino fundamental 2, ensino médio, nós não temos mais professores de referência, nós temos oristas, nós temos pessoas que foram formadas em outros cursos como medicina, biologia, matemática, engenharia, cálculo, e que por uma questão de mercado eles tiveram que atender a necessidade de dar aulas. Então eles vão à escola, dão conteúdo XYZ e saem. Então não é um educador, é um matemático, é um engenheiro que está dando matemática. Então fica difícil para ele entender a natureza, principalmente dos seus estudantes. E aí eu vou ser, gentilmente, eu vou discordar da minha colega. Eu acho que a disciplina é obrigatória. Eu não vejo ela como opcional, eu não vejo como um conceito dentro de uma disciplina, lógico, ela pode ser alavancada de várias formas, inclusive dentro da disciplina. Mas nós temos que ter disciplinas obrigatórias. Eu acho que em todos os cursos, medicina, engenharia, sabe, e na licenciatura não tem como não ter essa disciplina como disciplina obrigatória. Eu acho que faz parte da formação do professor, do educador, conhecer as especificidades, né, da natureza de quem ele está lidando e está educando e as técnicas de ensino necessárias, especificidades. Eu acho que um caminho, nós estamos trabalhando lá, às vezes, nas consultorias. E eu estou muito motivada a buscar também o Conselho Nacional de Educação e aqui, de repente, fazer um movimento para o Estado, para o município, começar pequeno, pequenininho, porque às vezes os municípios têm uma força maior, no sentido de ter um espaço mais restrito e ter um acesso maior nas universidades, nas faculdades. E, de repente, isso se avoluma para o Estado, se avoluma para o governo federal, a que a pressão vem da própria comunidade, a própria comunidade à frente disso. Então, nós podemos pensar em mudanças que podem ocorrer na formação base. E, logicamente, que a formação base vai mudar também a trajetória de vida de muitos alunos na escola. Então, acho que a gente precisa mudar um pouco o ritmo. Até agora está funcionando? Está legal? É isso que nós desejamos? Se não está positivo uma dessas três perguntas, temos que agir de alguma forma. Então, acho que trazer essa questão para a discussão e aqui no Estado, começando com uma atuação na área de altas habilidades, também vamos rever. Eu acho que seria interessante ver como é que está sendo a formação dos professores e das pessoas que estão lidando diretamente com pessoas, seja ela médica, psicóloga, ação social, que lidam com essa natureza de forma a entender as especificidades e aí as necessidades de cada um deles. Tem pergunta da plateia. É só se dirigir ao microfone aqui. Isso, qualquer um desses dois. Pois? É. Boa tarde a todos. Eu me chamo Adriana, sou professora de educação física há 35 anos. E em 2020, época de pandemia, em 2021, o aluno Bernardo me chamou a atenção pelo alto nível de curiosidade em relação às atividades que eu realizava com a turma dele. 25 alunos, uma sala. temos um auxiliar na prefeitura de Saara. Eu tinha mais um aluno com TEA, que também exigia muita atenção da professora, porque a auxiliar está ali para auxiliar. E se eu tenho 25 alunos, eu não tenho 24, eu tenho 25. Então, foi um presente, uma pérola que eu recebi na minha educação, na minha trajetória, e já estou me aposentando. Então, foi uma pérola que eu tive de oportunidade para estar onde eu estou aqui hoje acompanhando a segunda conferência sobre altas habilidades. Graças à Priscila, que teve a brilhante ideia de criar o Happy Gift junto com a Happy Face. Então, assim, eu não tenho dúvida, eu não acho, eu tenho certeza que a formação tem que ser acadêmica primeiro, porque o que eu aprendi lá na educação física quando eu me formei em 89, 90, eu tenho base até hoje. Eu não tive altas habilidades, eu só tenho especialização, eu não consegui fazer mestrado, doutorado, porque precisando trabalhar 60 horas para dar conta da família, né? Então, assim, formação acadêmica para o profissional da educação, para o profissional da psicologia, para o profissional da psicologia também é da saúde, né? Para os médicos, independência, ele vai trabalhar qual é a área que ele vai, mas ele tem que ter a formação, não consigo lembrar agora, quem faz a identificação, Ana Paula, são os psicólogos, né? Lá na escola, como a gente tem 25 alunos numa sala, a gente consegue ver a diferença do João, do Pedro e do Paulo. Às vezes, lá em casa, só tem um filhinho e a mãe, o pai, eles não têm essa acessibilidade à informação. Então, eu acredito, né? A minha opinião é que comece lá na faculdade, na formação. Tá? Mas aí eu quero que isso se... seja disponibilizado mais rápido, né? Eu acredito que se tiver um projeto para ir nas escolas falar com todos os professores, não com um único profissional. Eu vou lá na escola que eu era efetiva que me aposentei em 2020. Nós temos um quadro de 60 professores, por exemplo. Os 60 professores, seria muito interessante ainda envolver os pais, porque daí o profissional que for lá trabalhar essa questão inicial, o pai já vai perceber, opa, meu filho aqui, e já vai consolidar o diálogo com a escola e com a família. E tem outras questões também que são muito além disso. É uma utopia pensar assim, mas assim, até a formação acadêmica acontecer, vai levar três, quatro anos e a gente quer isso para hoje, né? Então teria que pegar um grupo que realmente pensasse e que de fato se efetivasse. Eu acredito que o que está sendo feito aqui hoje é um grande avanço. é a primeira conferência estadual, a dimensão disso, né? Só que a gente precisa chegar a mais lugares, precisamos chegar nas escolas particulares, falando a mesma linguagem, na escola estadual, na escola municipal. Eu cheguei a ter 600 alunos por semana como professora. Uau! Como é que a gente dá conta? Né? Entenderam? Então, assim, foram dois anos observando diálogo direto com a família, encaminhamento para o neuro, porque eu nem sabia para quem era para encaminhar. Também não dava muito tempo de ficar perguntando aqui, porque senão terminava o ano, já vinha um outro ano, já era pandemia, tu trabalhava online, daqui a pouco já tinha aluno na escola também. Então, era muita função para um profissional da educação também conseguir, assim, der muita demanda, né? Eu dei um recadinho ou não dei? Consegui passar meu recado? Conseguiu perfeitamente. Você me fez lembrar uma das dez estratégias que o Conselho Mundial para Superdotação sugere na formação dos professores. O primeiro item deles é a formação por camadas. O que seria formação por camada? Bom, entendendo que nós temos diferentes níveis de necessidade de formação. Então, nós temos aquela formação que é a formação de capacitação. a formação continuada, a formação de aperfeiçoamento de carreira, isso dentro de uma carreira pública, mas que também pode ser aberta por ONGs, aí lembrei de ti, por ONGs também nessa formação de professores, buscando essa formação inicial do professor que está hoje já fora da universidade, não está no curso de graduação, mas está na atuação com os estudantes. Então, esse seria um caminho. um outro caminho que eles pontuam é a formação para diferentes atores. Então, o professor que está na sala de aula tem um conhecimento, uma necessidade. O professor que vai fazer a identificação, que faz parte do contexto da educação especial de uma equipe, tem outra necessidade de formação. Aquele professor que é o gerenciamento de uma unidade, tem outra, entendeu? Então, à medida que as necessidades vão emergindo, a formação vai caminhando com ela. Então, a ideia do curso de graduação e de formação é pensando também nesses que estão chegando na faculdade, a gente já pode começar a mudar. Quem já está na atuação pedagógica pode se beneficiar pelos cursos de formação, de capacitação e de aperfeiçoamento. Aqueles professores que trabalham especificamente com estudantes superdotados, por exemplo, que estão, por exemplo, nos cursos de enriquecimento, nas salas de enriquecimento, também vão ter uma formação específica. Vejam que é uma abrangência muito grande. Mas o que une todas elas? A necessidade dessa formação ser uma formação organizada, ser uma formação legal, estabelecida legalmente, prevista na legislação e, com isso, tendo o aporte necessário para que ela for. Só para complementar, e o município teria essa autonomia para fazer essa legislação. Então, nós temos a resposta. Obrigada. Eu. Antes de falar, eu gostaria que todas as pessoas que estivessem aqui, os que trabalham no AEE, no Atendimento Educacional Especializado, por favor, levantem a mão. Minhas colegas, que já trabalham com altas habilidades, mais uma, atendem estudantes com altas habilidades. Lá atrás. Número? Lá atrás. É um número bem reduzido. Eu acho que aí está o ponto crucial. Aqueles estudantes, aquelas crianças e adolescentes que chegam às instituições para serem identificadas, Ângela, vocês realizam, Verinha, realizam a identificação, não é? E aqueles da escola pública, dos quais os pais não sabem? Aqueles que foram falados aqui, digamos. E a Verinha foi bem enfática a questão de que nem todo estudante inteligente é superdotado. Se a gente esperar que os professores apontem, podem apontar os mais inteligentes e não os superdotados. A Ângela falou dos produtivos criativos, que são aqueles que agitam, que são confundidos como tendo TDAH com hiperatividade, transtorno opositor desafiante e outros rótulos. Como é que ficam esses na escola? Digamos a escola pública que tem o AEE. Nós tivemos a política de educação especial na perspectiva de educação inclusiva. E foi um trabalho do Combrast. Nós, como sócias fundadoras, nós trabalhamos muito para que essa política do MEC inserisse o atendimento às altas habilidades. Só que os cursos de AEE, para os profissionais que fossem trabalhar no AEE, não tinham, muitos deles não tinham o módulo das altas habilidades. E até hoje nós vemos isso. Os profissionais que trabalham no AEE não estão apropriados para identificar. Porque eu acho que o ponto chave da questão desse índice muito baixo de altas habilidades, dessa questão de não enxergá-los, não ter a identificação, não ter um número suficiente para justificar um atendimento, eu acho que está aí. Eu acho que está nessa questão. A gente sabe, o próprio Renzulli diz que o ambiente é que favorece. Aquelas crianças que não têm o ambiente, que não desenvolvem, que aparecem às vezes com um laudo, porque a família pôde pagar um neuropsicólogo, neuropsicopedagogo, e vem com avaliação, um psicólogo, vem com avaliação do QI alto. Aí na escola não se percebe, porque o ambiente não está favorecendo. E sendo assim, não vão para o Aê porque não tem, os que têm o laudo até aceitam, mas aqueles que não têm, que não foram identificados. E a gente sabe que muitas vezes é na observação, no processo de aprendizagem. Nem sempre vai vir com todo aquele conhecimento a memorização que muitos professores esperam. Então eu acho que se pudesse comentar um pouco disso, do Aê, o quanto é a competência dos profissionais de Aê que hoje trabalham mais com o autismo, com o transtorno do autismo e com as deficiências. Porém, as altas habilidades eles esperam o laudo. E a gente sabe que o ambiente favorece. E se não tem o ambiente que favorece, como é que vão chegar ao laudo? Quem vai dizer, olha, eu acho que o seu filho é superdotado. Eu acho que o seu filho deveria fazer a investigação. A gente sabe que tem crianças muito tímidas que não falam, tem as que são confundidas como imperativos, que muitas vezes os professores não querem nem preencher os instrumentos de triagem. Ainda devolvem para a gente e dizem, eu não tenho esse estudante na minha sala, então eu não preciso preencher. Ou então o professor diz assim, ah, mas tem uns itens aí que eu não gostaria de colocar uns nomezinhos, isso porque são os piores da sala. Então eu acho que vem muito disso, a formação é, eu acho que é o mais importante, mas essa questão da responsabilidade da identificação, como é que vocês veem isso? Para que a gente consiga chegar ao cadastro, o 59A da LDB que institui o cadastro da superdotação para que a gente possa construir políticas públicas. eu acho que é um pouquinho disso, falar um pouquinho dessa identificação que não fique tanto, né, esperando que eles cheguem, mas que a gente vai em busca. A Zenita Ginter mesmo fala disso, a tarefa da escola é buscar estes estudantes entre todos da escola. Então, pode, continua. Ai, obrigada, Sheila. Olha só, eu fiquei pensando aqui na tua fala e pensando numa história de uma trajetória de posição mesmo brasileira. Onde nós estamos no cenário mundial? O Brasil onde está no cenário mundial quando a gente enxerga a superdotação e as necessidades dos estudantes e das pessoas, porque não estão só na escola, estão na vida. Então, eu fico pensando assim, nós temos várias realidades. Vamos pensar, você falou da rede pública de ensino. uma rede pública tendo uma estrutura, vamos pensar numa estrutura, vou trazer a minha experiência de Brasília, que é onde eu estou. Lá nós temos um programa que tem 56 anos. Ele é contínuo e ele tem uma estrutura diferente de um programa que está iniciando, que está sendo delineado agora. mas é um programa em que oferece nas escolas a possibilidade de formação do professor de A.E., que é o professor de atendimento educacional especializado. E o professor que está na sala comum, que é o professor de aula de sala regular, que é o professor que está com o aluno todo dia. O professor de A.E. é aquele professor especialista de uma área específica. Ele pode estar à aula ou fazer o trabalho pedagógico para os alunos com deficiência visual, com superdotação, com qualquer uma das áreas da educação especial. Ele tem um papel específico, porque a estrutura do programa de atendimento do Estado, ele tem uma, digamos assim, multiprofissionais que estão trabalhando em conjunto. Existe também uma coisa muito interessante dentro do sistema público, que é a organização com as demais secretarias. Então, em um viés público, nós temos a Secretaria de Estado e Educação, nós temos a Secretaria de Ação Social, nós temos a Secretaria de Saúde, nós temos a Economia, a Administrativa. Então, nós temos várias secretarias que dentro de uma estrutura mais ampla de governo, funciona como guarda-chuva, e nós temos os convênios entre as secretarias e entre as instituições que favorecem serviços. Então, vamos pensar. Quando a gente fala de identificação ou de avaliação de indicadores, nós temos um caminho a ser seguido. Existe uma estratégia, um protocolo, e cada Estado vai trabalhar com esse protocolo. Geralmente, professores que têm boa formação ou que têm informação sobre as altas habilidades, eles são capazes de identificar esses alunos em suas salas. professores que não têm a formação, mas que têm uma formação mais humanista de educação, também conseguem perceber alguma coisa diferente e buscam alguma coisa para esse aluno. Então, a gente tem que entender o que é o ser humano professor, a sua formação, a sua área, e o que nós temos como protocolos e estruturas dentro do sistema público. Sem dúvida que existe uma necessidade da identificação. crianças carentes ou de situações mais pouco favorecidas, digamos assim, economicamente, têm a condição de estar em uma região que não é tão favorável para essa identificação quando a gente percebe os mitos da superdotação. Mas é visível para aquele que conhece o que procurar. É igual aquela história do especialista do navio que vai fazer um trabalho e que vários especialistas pedem um preço exorbitante e de repente vem um técnico e fala assim, olha, eu consigo resolver em cinco minutos e o meu preço é esse. Mas, nossa, o seu preço é o triplo do preço que todo mundo está cobrando. Ele falou, você quer resolver o problema? Então, me mostre onde quer que eu lá resolvo. Ele dá uma marteladinha, pequituxinha e cobra uma pressão. E aí vem a questão, olha, mas você cobrou tanto só para dar uma martelada? A questão é onde dá a martelada? Então, a pessoa que conhece a necessidade ou a característica consegue identificar. Então, você pontua a formação. A formação é muito importante. Eu acho que é para qualquer professor. Sistema público, sistema privado, universitário, qualquer um. A identificação, eu acho que é um papel, eu acho que é um direito do aluno e é uma obrigação do professor. Quando conhece a necessidade dessa identificação. Então, não podemos exigir algo de alguém que não sabe do que está falando. Mas a partir do momento que ele é um educador e conhece esses vieses no grupo, na própria formação, ele vai ter a possibilidade de fazer essa identificação. Nós temos o critério dos professores que têm o receio de preencher as fichas. Sentamos com ele. Grupos especializados de gestão na escola podem sentar com os professores e esclarecer. Eu sei que a experiência me mostra que quando você vai à escola, conversa com o professor, explica, ele entende e aí acaba aceitando esse novo olhar sobre o seu aluno. Então, eu penso que a identificação é um conjunto de fatores. Eu acho que não é somente a escola, eu acho que é um conjunto. É um olhar triangulado. O olhar triangulado do especialista, do psicólogo, se for o caso, do neuropsicólogo, se for o caso. É o olhar triangulado de uma equipe pedagógica de um professor. É o olhar triangulado com a família e com o próprio aluno. Então, um conjunto de fatores. Geralmente, os sistemas públicos têm uma estrutura maior de viabilidade, desde que se monte essa estrutura e tenha a organização para isso. Vejo maior dificuldade nas escolas privadas, onde, por exemplo, nós não temos o acesso ao programa de atendimento na Secretaria de Estado, por exemplo. Brasília atende público e privado. Então, a diferença é que lá os meninos vão para o contraturno, a prioridade de encaminhamento da rede pública é 70%. E 30% das vagas são destinadas às escolas privadas, particulares. Isso no NAS, Verinha. Oi? No NAS? Não, no NAS. Lá em Brasília nós temos o NAS, mas não é bem o NAS que funciona, porque o NAS faz parte da estrutura que já existia antes da criação do NAS. a nossa estrutura data de 86 e foi antes da execução do NAS. Mas nós temos a equipe dos NAS que estão ali atuando. E nós temos também um atendimento psicopedagógico da rede regular de ensino. Quando não é o NAS que identifica as equipes de diagnóstico, identificam. Mas nós temos uma equipe de psicodiagnóstico com psicólogos também. Então, não é só o olhar do professor, é um conjunto. A diferença é que essas escolas particulares, a identificação pedagógica é feita dentro dos grupos de atendimento. Mas o atendimento psicológico ou avaliação psicológica é a responsabilidade da família. Então, quando esses alunos particulares vêm para a Secretaria de Educação, eles já vêm com uma base de avaliação e nós complementamos no caso da educação. Então, o olhar que precisa ser feito, o olhar só educacional, ele tem um valor pedagógico para a ação pedagógica, mas não com uma identificação mais assertiva de funcionamento cognitivo. Isso a gente precisa realmente de um modo especialista. Então, eu vejo que é um caminhar, sabe, Sheila? A gente precisa ter a ideia de que não existe uma pessoa que bate o martelo, é um conjunto de fatores que leva a esse martelo. A rede pública tem uma estrutura maior e ela tem condição de fazer isso, até mesmo os municípios, porque também tem uma estrutura. A questão é saber como fazer isso, organizar-se para isso. Daí a gente tem essa oferta que pode ser acessível para outras crianças e jovens. Ok, obrigada, Vênia. Eu queria trazer a minha experiência, que não é com a escola pública, mas talvez possa trazer um pouco de entendimento do que é que a gente faz, o que eu acho que poderia ser feito, mesmo na rede pública. Então, chegam para mim os pais que têm seus filhos em escolas particulares e aí a gente vem com uma ideia há muitos anos de que tudo que foi feito para a educação especial, isso aí é problema do governo. Aqui nós, na escola particular, nós temos autonomia para fazer o que a gente quer. E isso foi desconstruindo com o tempo, na minha experiência, foi desconstruído quando os pais começaram a apontar para aquela escola que isso aí é dever de todos, é direito de todos e dever da escola particular também. E aí eu entrei numa, quando abri o instituto, nós vimos uma realidade um pouquinho distorcida, mas que tem esse respaldo no que acontece no país como um todo. É a questão do laudo. é necessário fazer um laudo psicológico para todo mundo dentro da escola? Não é, gente. A gente vai vendo o quê? O que nós precisamos primeiro é o mapeamento, talvez as palavras que a gente usa podem ser diferentes, mas para mim elas têm pesos diferentes. Na escola, o professor faz o mapeamento, ele vai usar escalas de observação. E isso está nas mãos do professor em qualquer escola, pública particular, eu posso, tendo conhecimento, e isso aí, formação dos professores é base, a gente tem que sair desse ponto, tendo conhecimento, como é que eu vou, então, mapear os alunos dentro da minha sala de aula? Ele vai mapear pelo conhecimento que ele tem das características que as crianças apresentam ali. E aí vão abrindo as camadas, e aquela criança que é tímida, e aquela criança que não mostra o comportamento dela. E aí não mostra por quê. Aí o nosso olhar tem que cair na metodologia. Eu estou usando uma metodologia que ajuda alguns alunos e não ajuda outros alunos. Alguns são protagonistas, outros têm medo, têm vergonha, têm uma série de outros impedimentos, porque eles têm impedimentos de transtornos ou não. e a gente vai tendo que abrir esse ponto. Então, os pais que chegam para nós vêm de escolas particulares, alguns com boas condições aquisitivas, outros não, mas eles sabem que se quiser fazer aquilo que a escola está pedindo, então eles têm que sair atrás do laudo. E por que a escola pede o laudo? Que é a primeira coisa que me vem como estranheza. Por que eles mesmos não fazem o que tem que ser feito? Porque eu penso assim, primeiro a gente faz aquilo que eu estou percebendo, a criança tem uma necessidade, dentro da sala de aula ela está além daquilo que eu programei como professora ou aí como coordenação, como aquela empresa que faz aquele trabalho, não podemos esquecer que nas escolas particulares a gente está falando de uma empresa que fornece um serviço. então dentro desse olhar o que eu posso fazer para esse aluno e dentro do conhecimento que eu tenho como que eu vou aplicar isso aqui. Então ele precisa de uma modificação de currículo, de uma adaptação, de uma suplementação, etc. Isso daí estaria resolvido dentro da sala de aula. Eu sei o que fazer. Vai chegar um momento que eu vou dizer bom, eu fiz tudo isso e até essa é uma frase que está na legislação. Ele vai precisar de um atendimento educacional, diferenciado quando as diferenças dele mostrarem que esse é o caminho. Então eu fiz tudo o que eu tenho que fazer e ainda tenho uma dificuldade com aquele e aí vai ser mais pontual. E por que eu vou ter uma dificuldade com aquele? Porque eu não consegui entender esse aluno, eu não consegui ir mais a fundo no aluno. Aí essa avaliação psicológica com um olhar neuropsicológico, ela vai ver as áreas fortes do aluno que às vezes a escola não conseguiu ver por vários motivos que eu apresentei aqui hoje na palestra e ela vai ver também onde aqueles alunos têm dificuldades específicas. Um bom laudo vai trazer as funções executivas, ele consegue entender, não é um problema escolar cognitivo ali, ele vai ter outros tipos de desafios, executivos, de personalidade, etc. O laudo me ajuda isso também. Mas eu vejo muitas vezes a escola como um todo, quer dizer, é o sistema educacional, não é um professor, não é outro. Às vezes a gente fala tantos professores, eu sou professora, não quero atingir o professor em si, mas esse sistema educacional que está colocado às vezes para um professor que tem boa vontade, mas ele não consegue fazer muita coisa porque ele é engessado. Por quê? Às vezes a gente manda um formulário para a escola, gostaria de conhecer mais esse aluno, você pode preencher esse formulário? A coordenação pega esse formulário, não é o professor que está ali no dia a dia com ele que vai responder. Virou uma coordenação porque ela não pode deixar que o professor fale por ele mesmo. Em algumas escolas você nem chega ali, você só está no nível de gestão. E aí você precisa de informação mais específica, não tem. E aí, quando a escola quer isso dentro do que eu percebo, acontece em algumas escolas, eles não têm ainda essa formação, não têm esse conhecimento. Esse desconhecimento faz com que a escola coloque uma barreira na frente e diga assim, eu não consigo fazer nada por esse aluno. Ah, então traga um laudo que aí eu vou entender melhor o que é que é para eu fazer. E muitas vezes você leva o laudo e essa escola ainda continua dizendo eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Ah, o laudo não falou com todas as letras que têm altas habilidades. Ah, o laudo não falou o que tem que fazer. E aí ela vai deixando de fazer aquilo que ela tem que fazer, escondendo atrás o laudo. Outro ponto de dificuldade. Os pais querem hoje um CID para altas habilidades. Alguns pais, não é, gente? Não vamos botar isso para todo mundo, não. Por quê? Hoje existe um outro protagonista nessa história que é o plano de saúde. Então, se eu tenho uma criança com transtorno, essa é uma realidade que a gente vivencia muito lá no Instituto, eu tenho um plano de saúde que paga tudo isso. Então, eu posso, olha, vai fazer um laudo muito bem feito, vai ter um acompanhamento psicológico que vai ser realmente efetivo para essa criança. Eu vou ter um acompanhamento pedagógico também que vai ser efetivo. isso tudo está protegido ali porque dentro daquele transtorno, daquela síndrome, existem essas possibilidades. Nas altas habilidades, não tem, porque não é doença, não tem o CID para colocar, e aí como que eu vou receber de volta esse investimento que eu estou fazendo? E aí tem pais que vêm dizendo assim, eu quero um laudo com altas habilidades, ah, mas seu filho é teia, isso vai aparecer no laudo. não, eu quero um laudo que apareça só altas habilidades. O de teia eu já tenho, inclusive eu tenho, isso é um caso real que já aconteceu comigo, eu tenho, meu marido já conseguiu a, como é que é a palavra? Redução de carga horária, do trabalho para ele, então isso está bom, mas eu quero um laudo de altas habilidades que não fale do teia, etc., para eu apresentar na escola. então, gente, onde que nós chegamos? Eu não posso mais ver aquela criança de uma forma completa, né? Muitas vezes, eu acho que é muito mais efetivo um laudo que não fale é de nada, nem de teia, nem de altas habilidades, mas que traga as potencialidades da criança. Vamos trabalhar com esse potencial aqui, né? Isso é uma outra discussão, devemos ou não, devemos até onde a gente vai usar esse rótulo, né? Mas eu tenho, e para isso, uma pressão para que a gente coloque esse laudo e a escola vai exigir um laudo para alguém que não tem um transtorno, que não tem doença, anota a técnica número 4 do MEC, eu lembro que vocês foram no MEC perguntar na época lá, não lembro mais o ano, 2008 ou para trás, né? É necessário que haja um laudo sobre as altas habilidades? Responderam ao Combrás, não é necessário um laudo para as altas habilidades. E aí saiu essa anota técnica. Mas hoje, todo mundo pede o laudo. Então, você sabe que não é preciso, a escola não precisa pedir um laudo, mas ela pede a si mesma. E para todos os casos. Então, tem os casos em que o laudo vai ser essencial, porque eu vou entender coisas que essa criança não quer mostrar na sala de aula. Eu quero entender um potencial, quero entender a profundidade desse potencial em altas habilidades. Tudo isso e às vezes é o laudo que vai responder. Em outros casos, não, gente, deixa a criança fazer as atividades dela, você como professor vai observar esse desenvolvimento, vai observar o que você tem que fazer e vamos fazer o que tem que ser feito. Aí vira essa confusão toda. Perfeito. Ótimas respostas. Sempre bom ouvir vocês. Obrigada. Obrigada, Sheila. A gente está com o tempo esgotado, eu só vou finalizar fazendo um comentário que, além da identificação, é importante a gente cobrar da escola a inserção no censo. Então, esse ano a gente fez um trabalho ali no Gifted com os pais e de, vamos na escola, vejam se colocaram a criança no censo, a gente precisa crescer os números, nossas crianças estão identificadas e o governo precisa saber que elas existem para poder fazer as políticas públicas, porque senão, como é que eles vão saber que a superdotação existe se ela não existe no número, no censo? Então, a gente teve resistência em algumas escolas, foi uma coisa muito triste de viver, porque tem o laudo, a criança já mostrou o que é, está participando de um projeto para crianças com altas habilidades e a escola tem uma resistência em colocar a criança no censo, eu tive uma dificuldade enorme de entender isso, mas, enfim, além da identificação, a gente tem que checar, e uma coisa que eu acho que deveria mudar no censo, eu acho que os pais tinham que receber um documento de que a criança foi inserida no censo, porque a gente tem que produz-se um número, toda vez que eu faço um laudo, eu falo, coloque seu filho no censo escolar e espere pelo recibo, porque é a mesma coisa que ela faz para qualquer criança da educação especial. No meu instituto, nesses últimos quatro anos, nós atendemos mais de 800 famílias, não fiz laudo das 800, mas vieram 800 famílias para procurar. Então, quando você fala 2 mil e sei lá quantas crianças no Brasil inteiro, é óbvio que não está sendo observada essa questão da inserção no cadastro. Importante também lembrar que a política pública tem financiamento e investimento e tem também comprovação de uso de verbas. Então, vamos pensar agora com o olhar da gestão. Você falou um pouco dessa identificação, mais abrangente, qualitativa, que não necessariamente precisa de um registro formal, mas para a contagem no censo escolar, nós precisamos ter um marcador, que esse marcador não é qualitativo, ele é um marcador que vai dar o direcionamento de verbas públicas e vamos direcionar ações efetivas de políticas públicas baseado em necessidade. Então, a identificação também tem esse critério de ser formalizado. Nós temos a identificação para a questão do financiamento público, nós temos a identificação para o desempenho escolar, nós temos a identificação para o desenvolvimento humano, então, nós temos várias formas. no sistema público de ensino, sim, a gente precisa de uma identificação formal para além da observação dos professores. Na parte de legislação, nós precisamos julgar importante os avanços que estão sendo feitos para, de forma, ampliar serviços e oportunidades. Então, a identificação passa por esses vários contextos. Nós precisamos ter o momento de entrada desse aluno, a identificação dele e o acesso aos serviços que são oferecidos. A escola particular também faz a resposta a essa solicitação formal. Então, ela também precisa identificar os seus alunos. E, às vezes, acontece termos alunos que têm uma intenção e um desejo familiar, mas que não, efetivamente, não se enquadra dentro das necessidades. E, para isso, nós precisamos de uma identificação. Então, são coisas que nós podemos conversar durante horas aqui, mas a certeza de que tudo que é feito na identificação ou na formalização dessa característica vem para um bem comum e para o uso de recursos para esse desenvolvimento. Então, é importante a gente pensar também sobre a importância de um marcador oficial e de uma resposta que seja gráfica, que seja psicométrica, que seja palpável, para que a gente possa continuar com as políticas. Vou ser bem breve. Eu me chamo Márcia, eu faço parte da coordenação de educação especial da Secretaria do Estado da Educação e o Estado de Santa Catarina possui uma política de educação especial, altas habilidades é contemplado nessa política. A gente possui também a resolução do Conselho Estadual de Educação, que é para o sistema de ensino, inclusive para as escolas particulares, então, teoricamente, as escolas particulares deveriam também ofertar o AEE, mas é uma outra discussão. e o Estado oferta, então, o atendimento que seria o AEE no contraturno. E como que funciona essa oferta? Nós disponibilizamos dois profissionais para esse atendimento, que é o professor e o assessor, e o assessor também tem a responsabilidade de fazer essa identificação na escola de quem são esses estudantes. Porque tem essa preocupação, nem sempre o professor vai saber fazer essa identificação, o gestor, o coordenador, mas a gente tem um assessor que recebe a assessoria da fundação, porque a gente tem ainda essa facilidade de ter uma fundação de educação especial no Estado, que está em contato direto com esses polos de atendimento, elas fazem assessorias semanais, fazem encontros, a internet, hoje em dia, traz essa facilidade desses encontros. Então, essas assessoras, elas são capacitadas para fazer essa busca desses estudantes nas escolas, e aí faz todo esse encaminhamento da documentação, porque nós não pedimos laudo, hoje nós não trabalhamos com nenhum laudo diagnóstico, a gente utiliza todo aquele protocolo de questionários, e toda essa documentação é encaminhada para a fundação, que tem uma equipe técnica que faz uma análise desses documentos, e emite um parecer, se esse estudante realmente tem indicativo ou não para a frequência no AE. além de fazer essa análise, ela faz assessoria ao atendimento. Santa Catarina também atende os estudantes da rede privada, mas não faz busca para esses estudantes, quem busca o atendimento é a família, a família procura a escola, se na escola tiver, a primeiro atendimento é para o público da rede estadual, se a escola tiver vaga disponível, sim, esse estudante é acolhido e atendido na rede pública também. Só para esclarecer como funciona o atendimento na rede estadual. É só um esclarecimento mesmo. Muito interessante. Obrigada. Então, a gente encerra o dia de hoje e queria agradecer a Angela Vera por ter disponibilizado o tempo delas de vir aqui. Eu acho que quem tem a oportunidade de conhecê-las e de ouvir o que elas têm para esse conhecimento imenso, que falta tempo para falar tudo que elas sabem, é privilegiado. E eu espero que a gente tenha conseguido tocar o cérebro, o coração e a alma de vocês hoje. Obrigada. Obrigada a vocês. a vocês. Obrigado aos participantes desta mesa. Srs. e senhores, encerramos assim a primeira conferência estadual de altas habilidades e superdotação do programa Happy Gifted, agradecendo a presença de todos e convidando para um café que vai ser servido ali no hall. Um bom retorno a todos. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.